Fala galera, tudo bem? Aqui Rafael Andrade e hoje a gente está trazendo mais um conteúdo para o canal Hashtag Partiu Nuvem. Esse conteúdo foi visto no nosso desafio Azure 5 estrelas. Na verdade ele foi o conteúdo da última, da quinta estrela. É um conteúdo com um material bastante diferente, que a gente não tem muito em português. Muita gente pediu se a gente poderia disponibilizar de alguma forma isso, apesar dos vídeos alguns estarem no canal. A gente fez um compilado da parte geral, tanto da parte teórica quanto a parte prática. Compactou ele em um vídeo só e a gente vai estar disponibilizando de maneira fixa no canal para que todo mundo possa estar fazendo esse laboratório. Foi um laboratório muito bacana, onde a gente fez a junção de alguns conteúdos de algumas tecnologias do Azure e promoveu aí um conteúdo bem diferenciado. Então falando das tecnologias que a gente utilizou nesse vídeo, a gente tratou aí qual que era a ideia desse desafio. Então a gente queria fazer com que quando um post fosse largado, um tweet novo aparecesse no Twitter com uma hashtag específica que a gente determinou. No caso do conteúdo eu determinei como hashtag Partiu Nuvem. Então toda vez que alguém postasse algo com a hashtag Partiu Nuvem, o nosso serviço cognitivo, junto com o Logic App, ele iria buscar essa informação no Twitter a partir da hashtag que eu cadastrei. Ele ia pegar o conteúdo desse post e armazenar dentro do Cosmos DB. E aí o que a gente ia fazer? Uma estrutura que enviasse esse conteúdo para dentro de um web app. Esse web app a gente criou ele a partir de um deploy via GitHub. Então mais um pouquinho de DevOps aí no meio do caminho. Então a gente juntou várias tecnologias. E aí esse web app conecta direto no Cosmos DB, monta uma estrutura de página que contém todas as informações de cada post. Traz a imagem, traz uma análise do que é a imagem. Ele descreve o que ele enxergou naquela imagem, o que é o conteúdo, o que ele está enxergando. Então bem bacana, tá? É um trabalho mostrando junto aí o serviço cognitivo, análise de imagem, junto com o Cosmos DB, Logic App, e fazendo esse sincronismo aí do banco de dados com o web app. E também o deploy que a gente fez do nosso web app, não foi nada manual, foi uma estrutura aí de DevOps, né? De Continuous Deliver, feita direto pelo GitHub com um código que a gente deixou disponível para todo mundo poder praticar, certo? Quem não fez esse desafio no Azure 5 estrelas, vai estar disponível no canal. Espero que vocês gostem do conteúdo, é um conteúdo bastante diferenciado. Beleza, galera? Bons estudos, vamos para o vídeo prático. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de Cognitive Services, os serviços cognitivos do Azure. O que são, basicamente, os serviços cognitivos? é uma estrutura bastante nova, é algo bastante inovador no mercado. A gente está muito, assim, ver muitas pessoas falando da parte de inteligência artificial, da parte de usar tecnologia para acelerar processos de negócio, para facilitar a parte de inteligência que você não tem e que está tendo trabalho manual. Então, toda essa parte de Cognitive Services, a parte de inteligência artificial, ela vem para suprir essa falta que a gente tem de agilidade em alguns pontos. Então, é bem de fato isso, ela traz uma inteligência robusta por trás das aplicações, por trás do Azure, o Azure que embute toda essa camada de inteligência, é uma das opções que a gente tem hoje, e a partir disso ele consegue fazer coisas que talvez somente, como a gente fala, um humano fosse fazer. Então, isso nos traz uma flexibilidade, a gente consegue fazer com que serviços funcionem de uma forma muito mais robusta, muito mais escalonável e muito mais ágil. Então, falando aí dos conceitos básicos de serviços cognitivos, o serviço cognitivo traz um pouco de inteligência artificial, um pouco para não dizer muito, praticamente é inteligência artificial pura rodando em cima dos serviços cognitivos. Mas isso vem de uma forma muito mais fácil. Conforme a gente tem evoluído nos últimos anos, isso tem ficado muito mais fácil de se utilizar, de se consumir, de se integrar com os tipos de aplicação que a gente tem. Então, basicamente, quando a gente trabalhava com inteligência artificial, a gente precisava ter uma machine learning, que é outro conteúdo também, bastante falado aí na parte de inteligência artificial. Por quê? A machine learning, como diz o nome, que é uma máquina de aprendizado, a gente tem que ficar imputando itens, fazer com que ela consuma itens. Praticamente, a gente tem que treinar essa máquina para que ela consiga tomar decisões, receber inputs, entender esses inputs e saber o que devolver. Então, machine learning depende muito disso. É como se a gente fosse trabalhar com os conceitos de bots, por exemplo, mais clássicos. A gente tem que treinar o bot. Ah, eu vou entrar lá no site da Vivo, da Oi, da Claro. Primeiro atendimento sempre, basicamente hoje, grandes players de mercado têm um bot atendendo na sua página. Então, não é um chat humanizado na grande maioria das vezes, pelo menos no primeiro contato. Então, o que é aquilo ali? É um bot. O que esse bot trabalha com inteligência artificial? Na grande maioria dos casos, a gente tem bots que utilizam esse machine learning, que é essa máquina de aprendizado, conforme a gente vai treinando, vai imputando dados, quanto mais esse bot é utilizado, mais ele vai aprendendo. Esse é o conceito de machine learning. Só que o serviço cognitivo é um pouco diferente, porque ele é um pouco mais robusto. Ele não tem necessariamente que ser treinado. Você consegue configurar alguns itens que se integram a ele e ele tem já uma capacidade praticamente pronta de tomar alguns tipos de decisão, baseadas em visualização, baseadas na fala, baseado naquilo que ele está ouvindo em cima de uma pesquisa e, a partir disso, ele toma aquela decisão que é necessária. Então, ele consegue ter, digamos assim, entre aspas, todos esses sentidos embutidos dentro do serviço. A gente vai apenas configurar. Apenas é um pouco difícil de falar, mas de uma maneira muito mais simples do que seria um machine learning. E a gente pode ter, por exemplo, um bot que utilize o serviço cognitivo. O bot pode entender o que a pessoa está falando, ele pode entender qual é a linguagem que a pessoa está utilizando, se está falando em português, se está falando em inglês, se está falando em espanhol, e ele pode responder com base nesse sentimento que ele trouxe. De acordo com entender o idioma que a pessoa está falando e ele já conseguir, de forma automática, responder naquele idioma. Então, essa parte de sentimento é muito forte relativo a serviços cognitivos. Por quê? Porque o serviço cognitivo, ele consegue avaliar qual é o sentimento que você está tendo em cima de algum texto, em cima de algum vídeo. Por exemplo, quando a gente fala de rede social, tem empresas que recebem de vários tipos de comentários nas redes sociais. E o serviço cognitivo pode nos ajudar. Como que as empresas vão fazer para saber? Olha, eu trabalho aí num grande player, num e-commerce gigantesco, e eu quero saber o que o pessoal está falando, se está gostando do meu serviço, se está gostando do meu produto, se está bom, se não está. Aonde que a gente pode fazer uma pesquisa para melhorar? Vocês já imaginaram pegar um super player desses de mercado que a gente tem, de e-commerce, que tem milhões de vendas diariamente? Como que seria para a gente analisar como que está a popularidade, como que está, se o pessoal está gostando ou não, como que o pessoal está avaliando a loja, comentando sobre a loja nas redes sociais? A gente tem diversas redes sociais, e a gente tem uma infinidade de pessoas que consomem os serviços desses e-commerce e que em determinados momentos postam qual foi a sua satisfação, ou se ficou satisfeito ou não, em uma rede social. Como que as empresas podem fazer para captar isso, para ter uma ideia? Já pensou ter pessoas humanizadas, está coletando todas essas informações, lá correndo a página? Aonde que estão marcando a nossa loja? Onde é que marcaram a TFTEC? O que postaram? Ah, o cara botou lá, sei lá, hashtag partiu nuvem e postou uma foto. Tá, mas o que essa foto quer dizer? Ele está postando algo legal, algo que não é legal. Já imaginou fazer isso com milhares de posts durante o dia? Aí que entra a inteligência artificial, os serviços cognitivos. E o serviço cognitivo, ele ajuda isso. Ele tira todo esse trabalho humano que a gente teria que fazer e transforma isso de maneira muito mais automatizada. É claro que a gente precisa ir configurando, a gente precisa ir ajustando para que ele traga, de fato, aquela informação que eu preciso e que seja factível para mim. E como eu comentei, ele analisa esse sentimento, ele consegue pegar um post no Twitter, por exemplo, e saber, me dar uma ideia se o que o pessoal está comentando sobre a minha empresa, dependendo de algum texto que eu tenha colocado, de alguma foto que eu tenha escolhido, me dizer aqui, olha, o pessoal está falando bem, está falando mal, posso colocar uma foto, eu tenho um produto lá, eu vendo um tênis. Então, eu quero que cada vez que o pessoal poste uma foto, fale algo sobre esse tênis, eu analiso o sentimento das pessoas, se as pessoas estão gostando daquele tênis, se aquele tênis é confortável, se aquele tênis tem uma durabilidade ou não. Então, como que eu vou fazer para analisar no mundo inteiro informações que estão rolando na internet? Internet, hoje, o acesso à informação é gigantesco, a informação rola de forma muito rápido em todos os cantos que a gente não tem visão, não tem olhos para enxergar isso de forma humana. E aí, o serviço cognitivo vai fazer todo esse trabalho para nós. Então, é sensacional o ponto que a gente consegue chegar a trabalhar com serviços cognitivos. As primeiras vezes que a gente vê alguns serviços funcionando é algo surreal, saber que a tecnologia está trazendo tudo isso para nós e que tal alcance, esse é a parte mais legal, a gente sabe que existe isso, mas, por exemplo, a gente sabe que se a gente for na NASA, a NASA vai ter isso, mas que a gente possa entrar dentro do Azure e configurar uma inteligência, isso muitas vezes parece distante, mas a gente vai fazer aqui e a gente vai configurar um serviço inteligente para nos trazer informações. Isso vai ser muito legal. Então, a gente continuando falando dos serviços cognitivos, a gente tem algumas categorias de serviço na qual os serviços cognitivos conseguem trabalhar, são os pilares de compreensão que a gente chama. Quais são os pilares que o serviço cognitivo consegue compreender? Onde eu posso jogar dele? É só num vídeo? Não é num texto? Por onde pode vir isso? Então, a gente pode trabalhar, o principal ponto geralmente é a visão, o serviço cognitivo, ele pode trabalhar com a visão, por exemplo, se eu estiver falando de um componente visual, ele pode utilizar algoritmos para processar essa imagem e dentro dessa imagem ele conseguir me dizer se é um conteúdo que eu estou sendo bem falado, que eu estou sendo mal falado, se essa imagem é uma imagem do que é nessa imagem, ele consegue ler a imagem. Por exemplo, se eu tirar uma foto de uma paisagem, ele pode me dizer olha, é uma foto aberta, é uma foto que tem casas, é uma foto que tem árvore e ele consegue avaliar, por exemplo, se eu tenho um nível de confidencialidade, olha, porque tem nessa foto, ele me diz, essa foto parece que ela tem 30% de possibilidade de ser um conteúdo confidencial, então, no princípio, não tem muito problema você utilizar. Então, olha o nível que a gente chega, além de outros serviços que já estão sendo bastante utilizados, como, por exemplo, uma detecção visual, usando a visão dentro de um aeroporto, conforme as pessoas estão passando por determinada parte do aeroporto, a gente tem câmeras com detecção visual validando-se, encontra características semelhantes de uma pessoa que possa estar sendo procurada, que possa ter cometido algum tipo de crime, que possa ser impedida de pegar um avião, de fazer um tipo de viagem por algum tipo de problema que ela possa vir ter. Então, o serviço cognitivo vai analisar com base na visão que ele vai encontrar pelas câmeras e detectar, trazer para nós, olha, tal pessoa, a princípio, parece ser uma pessoa que tem algum problema que não pode estar aqui. Então, através de tudo isso. A gente tem diversas outras formas de utilizar o pilar de visão, mas esses são os principais. Então, ele consegue, por exemplo, pegar um formulário, digamos assim, fotografei um formulário e a partir daquele formulário ele consegue entender se aquele formulário está assinado, se ele está preenchido corretamente, se esse formulário está válido com os campos que eu preciso para imputar dentro da minha aplicação ou não. Então, galera, tem N possibilidades, falando aí propriamente dito do pilar da visão. A visão é um dos principais pilares que a gente tem para poder estar trabalhando. Falando aí da fala, a fala a gente tem um integrante que é muito importante que cai em prova de certificação que é o Lewis. Então, o Lewis o que é? É um reconhecimento vocal. Então, o Lewis, ele é uma aplicação que está dentro do, integrada com a parte de serviço cognitivo, de inteligência artificial dentro do Azure e a gente consegue utilizar ele para fazer um reconhecimento de voz. Então, o aplicativo consegue escutar o que as pessoas estão falando e a partir disso ele entende, ele compreende. Não é só texto, não é só a linguagem do texto. Ele consegue pegar a voz, capturar, entender e responder isso. então, olha que ponto a gente chega quando a gente está falando aí de reconhecimento de voz. Esse é um dos principais pontos que a gente tem. A gente pode estar falando da linguagem também. A linguagem talvez seja um dos mais utilizados. Por exemplo, a gente pode estar trabalhando dentro de um chat. Estou fazendo uma live e tem um chat, um Q&A que a gente chama, a parte de perguntas e respostas, e eu posso não ter uma pessoa humana respondendo perguntas e respostas. Eu posso ter um serviço cognitivo, inteligência artificial aplicado. E através disso, o que acontece? É a minha própria aplicação que vai responder as pessoas nessa parte de Q&A. Não sou eu humano. Eu estou treinado, está lá colocado toda a parte de inteligência artificial em cima, estou fazendo a palestra e perguntas e respostas está automaticamente sendo feito pela minha aplicação. Eu tenho outras partes interessantes, como uma análise de texto, eu procurar algum tipo de palavra-chave que eu queira buscar dentro de um texto, seja um texto, um documento, seja um texto na internet, seja uma pesquisa muito ampla que eu posso estar fazendo. Então, eu posso buscar palavra-chave, frases, hashtag, qualquer tipo de detecção em cima de um texto, o serviço cognitivo consegue buscar isso e trazer para mim. Eu tenho também, por exemplo, a parte de tradução, entender qual é a linguagem que está sendo falada, qual é o idioma que está sendo falado e a partir disso conseguir entender aquilo, imputar essas informações e, de certa forma, responder também em cima disso. A parte de decisão é uma parte muito legal, principalmente quando a gente está falando de monitorar um item, de saber o que fazer com aquele item. Então, a decisão é ele conseguir capturar inputs, validar como que está o índice de algum produto, ter um tipo de coleta que faça com que ele detecte se um item está dentro de uma métrica aceitável ou não. Detectar uma anomalia, por exemplo, olha, eu estou aqui fazendo a validação de uma temperatura, de a movimentação de algum item, esse item tem que ficar parado dentro da indústria, por exemplo, eu tenho um maquinário que ele precisa trabalhar para funcionar dentro de um certo eixo e ele não pode sair dali. se o meu serviço analisar que o meu maquinário começou a se mexer centímetros, milímetros, ele vai detectar como uma anomalia, por exemplo, pode disparar qualquer tipo de alarme para que seja corrigido. Então, ele saiu fora de uma métrica que eu tinha configurado. E aí, a gente tem a parte de search, a parte de pesquisa, que é uma parte muito bacana, que ele utiliza serviços integrados. Quando a gente fala de Microsoft, principalmente a parte de Bing, para poder buscar informações. E é qualquer tipo de informação. Eu posso usar o search, o Bing, dentro do Azure para trazer informação. Pesquisa, por exemplo, me trazer notícias, me trazer algum conteúdo de vídeo que eu esteja procurando que seja com base nessa pesquisa que eu fiz. Eu posso gerar uma pesquisa que ele traga. Tanto texto, quanto vídeo, quanto, por exemplo, a fala, um site dentro da web. Eu consigo personalizar essa minha busca de diversas formas e esse pilar de search é responsável por trazer para mim essas informações. Então, aqui, só validando aquilo que a gente falou, a parte de visão, quando a gente faz uma pesquisa computacional, todos aqueles tipos de item que eu já comentei, por exemplo, a detecção facial, entender a parte de formulários. A gente tem mais uma parte que eu coloquei que é interessante, a parte de vídeo indexer. Ou seja, eu posso indexar um vídeo por inteiro e, através desse vídeo, se eu quero buscar algum item, eu não preciso assistir o vídeo. Eu quero saber qual é o momento que foi falado tal ponto, qual é o momento que aparece tal imagem. Então, ele vai indexar esse vídeo e ele vai trazer no ponto do vídeo onde eu estou buscando aquele tipo de informação com base em algum critério que eu espero. Seguindo aqui, a parte da fala, como eu falei, a gente tem os serviços de fala que servem para poder estar capturando esse tipo de informação, estar trazendo informação sobre o que ele está consumindo, o que ele está ouvindo, na verdade, é ouvir e responder. A gente pode colocar dentro de um chat de um bot que trabalha de forma como se fosse humanizado um serviço de inteligência artificial. E, através disso, ele vai estar coletando todas essas informações, entendendo e respondendo para mim. Aí, na parte de linguagem, a gente tem, como eu tinha comentado, tem o Lewis, que vai fazer o reconhecimento vocal, o reconhecimento de voz. Tem a parte de perguntas e respostas, onde faz o Q&A, consegue responder automaticamente tudo que está sendo perguntado com base no assunto. A questão de análise de texto, buscar qualquer tipo de frase, de palavra, o que eu tenho colocado, hashtag, seja lá o que for. O tradutor, onde ele vai conseguir capturar qual é a linguagem que está sendo feita, imputar esses dados. Daqui a pouco, eu quero que ele traduza para outra linguagem para poder imputar isso dentro do meu banco de dados, da minha aplicação, seja lá o que for que eu esteja buscando. E a parte de leitura avançada também que a gente tem aqui, que ele consegue fazer uma compreensão de texto. Isso é muito bacana. Então, a gente consegue fazer com que ele leia e, através do que ele leu, trazer aquilo que foi compreendido. Então, eu posso fazer perguntas com base num texto e ele vai conseguir me trazer qual foi a experiência, o que ele entendeu, o que ele fez de análise em cima desse texto. E aí, a parte de decisão, como a gente falou, fazer detecção de anomalias, validar se algum item está ou não dentro de uma métrica que eu configurei para saber se eu posso estar tendo algum tipo de problema, está saindo fora daquele controle que eu tinha colocado. E a partir disso, ele tomar uma decisão, ou seja, dizer, você está sofrendo uma anomalia, eu preciso disparar algum tipo de serviço para corrigir, eu preciso disparar um alarme para alguém. Então, com base em itens que a gente vai alimentar e ele vai monitorar, ele consegue decidir o que ele precisa fazer. E aí, por último, a parte de pesquisa, como eu já falei, a parte de pesquisa dentro do utilizando, aí toda a estrutura do Bing, ele pode buscar notícias, site da web, um tipo de imagem específica que eu estou trazendo, algum tipo de detalhe em cima de um texto que eu queira pesquisar de forma geral, seja em site, seja em blog, seja lá onde for. E a gente também tem um item aí que é bacana em cima da pesquisa que é a parte de verificação ortográfica. Então, eu posso buscar onde tem falhas ortográficas em cima de um texto específico e fazer a correção. Então, olha que bacana esse tipo de API. eu posso procurar alguém que está escrevendo alguma coisa errada, eu posso jogar muito conteúdo, se eu tenho muito conteúdo, eu posso usar um serviço de inteligência artificial para validar isso para mim. Já imaginou a gente estar escrevendo, por exemplo, um livro, algo nesse sentido, e claro que um livro passa por fase de correção ortográfica por especialistas, mas já pensou pegar uma infinidade de páginas, 500 páginas, e querer fazer uma verificação ortográfica, e é uma verificação ortográfica não somente a palavra, eu posso colocar regras gramaticais que estão de acordo com a linguagem que eu quero validar. E o contexto também ele avalia, se você está falando algo que está fora de contexto, então ele faz toda essa análise gramatical e da ortografia que a gente pode solicitar em cima de um tipo de texto. são muitos itens de forma automática que os serviços cognitivos podem nos ajudar, principalmente a trabalhar de uma forma mais ágil, mais rápida, mais robusta, que a gente levaria horas, daqui a pouco, dias, meses, para fazer de forma humanizada. Então aí a gente conseguiu validar, galera, muitos itens que a gente pode estar utilizando e trazendo de benefício da parte de serviços cognitivos integrado com a parte de inteligência artificial. é bastante conteúdo, é bastante coisa, a gente não vai entrar tão no detalhe assim, é importante vocês entender esses principais que eu trouxe para saber o que eu posso fazer, o que eu posso usar, isso também, como eu falo, também é um papel de arquiteto. O arquiteto, às vezes o pessoal diz, o que tem que conhecer? Eu brinco que o arquiteto tem que conhecer praticamente um pouquinho de tudo que existe disponível, porque o arquiteto é aquele cara que vai chegar, vai olhar a dor do cliente e vai sugerir o que o cliente pode estar utilizando. Então é importante a gente saber isso. Claro, tudo no seu tempo, tudo seguindo uma linha de aprendizado, seguindo ali o que é mais importante saber, o que o mercado vai me demandar mais. Mas esse conteúdo, sem dúvida, é um grande diferencial e por isso a gente quis trazer algo que tirasse um pouco daquela mesmice que a gente está acostumado. Fala, galera! Seguimos aqui no conteúdo da nossa quinta e última estrela. Estamos chegando aí nos momentos finais, no momento derradeiro, o ranking está muito embolado, muita gente separada por pontuações muito pequenas, um, dois, três pontinhos. Então, qualquer detalhe pode fazer uma grande diferença agora nessa reta final, sprint final aí para vocês. Então, anotem, peguem tudo que for de informação que vocês julgarem relevantes, que isso vai ajudar muito na hora de resolver as perguntas, na hora de entregar os seus prints e evidências técnicas. E para o assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Logic App. Então, Logic App é uma ferramenta, na verdade, que já a estrutura dela, uma estrutura de fluxos, já é bastante conhecida, muito utilizada, principalmente no 365, Microsoft 365, uma estrutura muito semelhante para quem já trabalhou, por exemplo, com o Flow. Ele vem originário desse serviço, Power Platform também. Então, é tudo muito parecido. essa questão de ter os workflows, disparar fluxos, ter condições, esperar um gatilho, ter uma ação, dependendo do gatilho que for disparado, utilizar conectores para que a gente possa linkar sistemas, armazenamento, resposta. Então, tudo isso. O Logic App, ele vem para nos ajudar a facilitar muito essa vida, integrando diversos tipos de plataforma com que a gente precisa trabalhar. E a gente vai ver algumas facilidades que ele pode estar trazendo, principalmente na questão de integrar com outros serviços. No nosso contexto, aqui lá no final, vocês vão ver que a gente vai ter uma integração com ele e ele vai ter boa parte da inteligência do serviço que a gente vai estar construindo. Então, para a gente iniciar, de fato, no assunto, um conceito do que é o Logic App, ele é um serviço que roda dentro do Azure e a partir dele a gente consegue ter um agendamento, a gente consegue ter um agendamento, quanto, por exemplo, de quanto em quanto tempo um serviço vai ser executado, um gatilho vai ser disparado, um processo vai ser reexecutado, iniciado, finalizado. Então, tudo isso a gente consegue agendar. Através desse agendamento, a gente dispara o que a gente chama lá de gatilho e o gatilho vai executar um fluxo. Esse fluxo pode ser uma tarefa automatizada, pode ser um tomador de decisão, pode ser a validação de algum serviço, pode ser uma instrução de cópia de conteúdo, de disparar e-mail, de buscar um conteúdo numa rede social, diversos tipos de funcionalidade a gente tem. E a gente vai fazer tudo isso, principalmente para integrar aplicativos, dados, seja qual for o tipo de sistema. Outro ponto muito legal, a gente não precisa trabalhar somente com itens que estão na nuvem, a gente pode estar trabalhando com itens de terceiros, a gente tem conectores para diversas ferramentas, por exemplo, eu consigo conectar o Logic App com o Dropbox, com estruturas do 365, com o Twitter, diversos itens. Então o Logic App nos facilita essa forma de interação. O mais bacana de tudo é que apesar de ele ter uma plataforma de desenvolvimento para montar toda essa estrutura, grande parte da orquestração dele você monta de forma visual, através de fluxos, que seria o Flow. Mas claro, por baixo a gente tem todo um código, quem sabe desenvolver tem uma facilidade um pouco maior para montar, quem não sabe desenvolver mesmo assim ainda consegue montar itens com base em conectores que já existem prontos. É claro que quando eu quero colocar alguma coisa um pouco mais customizada, quando eu quero que um serviço tenha algum item que faça uma ação um pouco diferente, com mais passos, com mais integrações, que jogue um dado para um lado, copie de outro, analise o dado, largue ele em uma saída, aí eu vou precisar de ter um pouquinho de conhecimento da parte de desenvolvimento para que isso possa me ajudar. mas eu consigo integrar seja dados que estão na nuvem, seja dados de sistemas, a gente colocou aplicativos empresariais, comunicação B2B entre empresas, seja elas rodando em cloud ou híbrido ou que seja on-premise, então qualquer um desses pontos a gente consegue trabalhar. Claro que a gente tem que ter um tipo de integração que seja suportada, mas de forma bastante simples. E aí o Logic App nos colabora demais para montar esses fluxos e fazer com que a gente tenha uma certa camada de tomada de decisão de forma automática. E aí exemplos de utilização que a gente tem de Logic App, para a gente ter uma ideia de onde a gente pode utilizar, o que pode resolver. Como é uma coisa que muita gente ainda não está utilizando, quem trabalha com desenvolvimento já deve estar muito mais acostumado com o Logic App ou com o Flow que seja, Power Platform. Mas quando a gente está falando da parte de Logic App, a gente pode, por exemplo, processar e direcionar solicitações entre sistemas locais e nuvem. Eu posso ter um conector ou criar um customizado, posso colocar um laço condicional, posso colocar uma repetição, tudo isso dentro do meu conector, que ele avalie, olha, quando você receber uma informação que ela vier com tal característica, você vai jogar ela para tal armazenamento num banco de dados tal. Ah, você recebeu outra informação, essa informação você precisa tratar ela, então você não vai armazenar no banco de dados. Eu validei, a informação não tem um dado específico, então o que eu vou fazer? Eu vou disparar um e-mail pedindo para que seja avaliado esse item porque ele não está completo e ele precisa de algum dado. Então são exemplos que a gente pode utilizar. Aí quando a gente está falando do 365, por exemplo, a gente pode mandar notificações por e-mail. Durante todo esse fluxo que eu falei, o último passo pode ser pegar a informação, jogar num banco de dados, num SQL, num Cosmos, seja lá o que for ou pode ser mandar por e-mail para alguém. Ah, só para o 365? Não, posso botar para uma conta do Gmail, seja lá aonde for essa conta. Exemplo também, eu posso movimentar arquivos, se eu tenho lá um servidor de SFTP, FTP, onde os meus clientes externos vão lá e colocam dados, meu fornecedor vai lá, eu sou fornecedor de um serviço e o meu cliente externo vai lá e anexa um determinado tipo de documento dentro do meu FTP. Eu posso ter, por exemplo, um Logic App que fique de tempo em tempo validando, tem documento novo dentro do meu FTP? Tem, então tira de lá e joga, por exemplo, para um Storage Account do Azure. Então, configuro de quanto em quanto tempo ele vai fazer isso, isso é totalmente customizado, de quanto em quanto tempo esse gatilho vai ser disparado de forma automática ou se vai ter algum tipo de processo que vai fazer o disparar desse gatilho. O processo, nesse caso, seria um arquivo novo sendo criado. Então, criou o arquivo novo, ele vai disparar todo esse fluxo de pegar o arquivo de lá e copiar para uma estrutura dentro do Azure, por exemplo. Monitorar tweets sobre um assunto específico. Essa função é muito legal, você pode usar o Logic App integrado com o serviço cognitivo para que, se você enxergar alguma hashtag específica, algum texto específico que você colocou, ele vai lá e capture aquilo para você e traga, para que você possa fazer uma análise se aquilo desrespeita você, se aquilo é algo que estão falando bem de você ou não. Como que a gente, como que vocês imaginam, por exemplo, o que o Twitter faz para trazer o top training, por exemplo, das hashtags que estão em alta? É com um serviço semelhante a esse, ele vai usar um serviço de automação, de integração com inteligência artificial para saber como que ele vai saber o que todo mundo está postando de hashtag. Então, esse é um dos tipos de serviço que o Twitter vai utilizar nesse formato, tanto de lógica épica com inteligência artificial, com serviço cognitivo para que ele consiga trazer essas informações de quem está postando mais, qual é a hashtag mais utilizada nas últimas horas e algo nesse sentido. Então, para vocês verem como isso tem muita integração com coisas que a gente vê na vida real que muitas vezes a gente não sabe e não entende como que consegue processar isso e tal. Não é mais somente uma aplicação que utiliza um código e faz tudo ali por baixo. é muita integração de serviço, galera. Cada vez mais, vou repetir o papel do arquiteto de soluções. O arquiteto não tem que saber definitivamente desenvolver um código ou fazer algo nesse sentido. Ele precisa conhecer as soluções e conseguir montar esse quebra-cabeça. Você quer buscar as informações sobre a sua rede social que está sendo divulgado, falado de você? Então, a gente tem esse serviço, eu posso interligar com esse aqui para disparar de forma automática, mas aí eu tenho que pegar essa informação da rede social e eu tenho que largar para você em algum lugar que você possa ler com facilidade. Você quer que eu jogue dentro de um BI onde a sua equipe vai estar analisando isso de forma mais proativa? Você quer que eu jogue dentro de uma página para que você possa consumir essa informação concatenada apenas com aqueles itens que você quer? Você não quer abrir o Twitter e ficar catando tudo? Então, eu jogo tudo que você quer independente de quem imposta em uma página e a partir dali você trata só o assunto direcionado que você escolheu. Então, tem N formas da gente estar trabalhando, jogar dentro de uma base de dados, tudo isso é possível. E a função do arquiteto é ele conseguir montar essas caixinhas e trazer uma solução cada vez mais lógica para o seu cliente, fazer com que, de fato, o cliente não perca tempo fazendo um trabalho desses e que automatize o máximo possível. Cada vez mais a gente sabe que ter tempo livre é um dos bens mais preciosos que a gente tem quando a gente está falando de negócio. Então, isso é muito importante. Funcionalidade do Logic App. Então, como que ele funciona o Logic App? Eu trouxe até um exemplo aqui de um conector que já existe, já é criado, está lá disponível dentro do Azure para que a gente possa utilizar caso a gente deseje. A gente não precisa programar um conector. O conector está pronto, a gente só precisa colocar itens que ele vai me solicitar. Então, o Logic App ele sempre vai partir de um fluxo, de um gatilho que a gente chama. Eu preciso de um gatilho para iniciar um fluxo. Então, é isso. Estou com o meu fluxo montado, mas eu preciso de um gatilho. O que o gatilho é? O gatilho vai ser um tipo de evento que quando ele ocorrer ele vai disparar automaticamente o meu fluxo. Então, eu preciso de um gatilho a partir do momento que o gatilho ocorre eu vou validar. Olha, esse gatilho aqui é o que eu preciso para disparar o meu fluxo? Sim, é o que você precisa. Beleza, então dispara o fluxo. E a partir do fluxo o que ele vai fazer? Você vai ter a action, que é a ação. O que é a ação? É a operação que ele vai executar durante aquele fluxo que ele tem. Então, o primeiro ponto que a gente tem dentro de um Logic App que eu não vou montar todo um flow. O primeiro ponto é quando isso vai ser executado? Eu não consigo montar uma solução se eu não tenho como disparar ela. Então, eu tenho que dizer como que vai ser. Ah, quando um arquivo no caso do Dropbox o primeiro gatilho seria quando um arquivo é criado dentro da estrutura de Dropbox. Criou um arquivo ele vai ler opa, disparou o gatilho. O que é o gatilho? Aqui, listar arquivo na pasta ou pode ser copiar o arquivo do Dropbox e largar ele dentro de um Storage Account dentro do Azure. Então, qual é o gatilho? O arquivo ser criado. Ou no caso pode ser um arquivo modificado. E qual seria a action que eu falei? Pegar, copiar esse arquivo que foi criado e largar dentro de uma estrutura do Azure. Entenderam? o gatilho é o que dispara. O action é a ação de execução daquele flow. Claro que aqui a gente está falando de algo bem simples. Criou o arquivo o que ele vai fazer? Vai copiar dali e vai jogar para outro local. Mas a gente pode ter fluxos gigantes que tem uns 5, 6, 7 passos ali dentro e com tomada de decisão. Se acontecer tal item você vai por uma árvore de um lado. Agora, se você chegou lá sim ou não se der sim vai por uma árvore de decisão. Se der não vai por uma outra árvore por um caminho diferente. Então, tudo isso é possível a gente trabalhar dentro do Logic App. É importante a gente usar os conectores. Então, estou dando exemplo aqui o conector do Dropbox é um conector que está disponível que está desenvolvido que você não precisa de fato desenvolver. É claro que quando eu quero uma atividade um pouco mais complexa que exija com que eu use um item que não é um item de mercado que é um item mais customizado eu quero fazer algo mais customizado provavelmente você não vai ter um conector pronto. mas aí você tem a opção de criar os seus próprios conectores customizados. Então, muito importante entender o que é gatilho o que é action e para disparar esse gatilho esse gatilho pode vir de uma ação manual ou ele pode vir de um agendamento específico. Eu posso colocar uma recorrência por exemplo eu quero que ele valide se teve modificação de arquivo mas eu não quero usar o gatilho por exemplo quando o arquivo for modificado eu quero deixar um agendamento deixa uma recorrência eu tenho que colocar lá em cima da ação então eu não quero usar o gatilho quando for modificado eu quero que ele use uma recorrência de validar o que foi alterado dentro da minha pasta do Dropbox de 10 em 10 minutos de 5 em 5 minutos tá se eu não tenho a recorrência da maneira que eu quero dentro do gatilho se eu não está customizado da maneira que eu preciso se eu quero mudar tempo muitas vezes você vai ter que usar como gatilho um gatilho customizado que você vai criar uma recorrência e aí lá você vai ter tipo um agendador você vai dizer esse fluxo ele vai executar independente do que aconteça ele não espera um evento ele vai ser executado por recorrência a cada 10 minutos e aí eu não preciso esperar que aconteça algo como por exemplo um arquivo ser criado um arquivo deletado um arquivo modificado um post criado o que acontece é só esperar o agendamento bater o agendamento ele vai executar então a gente tem essa opção de utilizar a recorrência e a recorrência quando a gente cria um fluxo ela tem que estar lá no topo ela tem que estar lá em cima por quê? porque é a recorrência que vai disparar todo esse workflow muito importante seguindo então pessoal como que é um desenho lógico a gente tem o o designer aqui a gente chama o nome dessa ferramenta aqui de designer o designer do do Logic App e aqui é basicamente um fluxo que a gente cria um fluxo aqui que a gente está usando como exemplo aqui ferramenta ferramenta do guia aqui Dynamics 365 então o que ele está colocando neste exemplo básico aqui quando um registro é atualizado dentro do Dynamics ou seja foi atualizado um registro eu não estou usando por exemplo um agendador para disparar o gatilho quem dispara o gatilho é ser atualizado um registro alguém atualizou um registro opa registro atualizado dispara todo esse fluxo e aí o que ele faz ele vai pegar aquele aquele registro e vai transformar num arquivo XML depois de transformar num XML ele vai imputar esse XML dentro de um datamart um armazenamento onde ele vai estar salvando esse dado e aí ele vai validar se o registro requer uma ação tá mas o que é requer uma ação sempre quando a gente expande essas caixinhas ali dentro a gente vai ter basicamente o que é o código dela e aí geralmente quando a gente tem um item que talvez seja um pouco mais genérico a gente coloque o código na mão a gente tem que desenvolver um código ou quando for por exemplo desses tipos de que já existem tipo Dynamics ele já vem com várias opções ah quando o registro for criado modificado atualizado deletado aí você não precisa desenvolver a não ser que você queira especificar algo muito customizado ele vai validar e aqui dentro eu vou ter alguma condição que vai me dizer se requer uma ação ou não se atender algum requisito eu vou entender que requer uma ação agora daqui um pouco se olha não atendeu o requisito então beleza não precisa modificar nada vai lá ou vice-versa então requer uma ação se ele requerir olha só ele tem aqui uma validação se é verdadeira se é falsa se ele requerir uma ação sim é verdadeiro ele vai criar um registro dentro do Dynamics e vai postar uma mensagem no Slack o Slack também tem conector o Teams tem conector eu posso criar um flow que olha sempre quando uma mensagem for postada num canal específico do Teams ou do Slack você dispara uma ação postou uma mensagem lá manda um e-mail para a equipe tal porque alguém está solicitando algum item e aqui no final ele vai pegar essa mensagem e mandar por e-mail e agora se ele não tiver atendido esse requisito se for falso ele pode executar um procedimento de armazenamento ou seja ele não vai criar nada dentro do Dynamics não vai mandar mensagem no Slack o que ele vai fazer vai armazenar no SQL Server e aí vai mandar por final a saída desse comando no e-mail então a gente tem diversas formas de fazer esses conectores todos existem lá dentro do Dynamics do Slack enviar por e-mail aí você pode configurar sua conta de e-mail que vai disparar isso conectores para armazenamento em SQL tem conector que a gente vai usar de serviço cognitivo para fazer algum tipo de avaliação de inteligência artificial então assim galera tem N modelos que podem ser customizados o ponto importante é que você sempre no topo precisa configurar o que irá disparar esse evento depois no meio dele eu posso estar disparando várias outras coisas ali condicionais mas o topo precisa me dizer quando isso vai ser executado eu posso executar na mão isso? posso se eu quiser ir lá e configurei ele só vai executar quando tiver um registro novo mas eu posso ir lá e mandar disparar o fluxo eu tenho aqui por exemplo um disparador de fluxo para me montar teste e aí quando a gente testa o que é bacana é que ele vai executar todo o fluxo daí ele vai dar o tempo olha eu executei esse primeiro passo em 3 segundos e está ok vai botar um simbolozinho de um Vzinho eu executei esse levei 5 segundos está ok aí chega lá no terceiro por exemplo está com falha ele vai dar vermelhinho aqui e vai dizer olha esse aqui eu não executei estou com falha aí você expande ele e ali dentro ele vai trazer um código do que que falhou por que que o seu fluxo não passou a partir dali ou ele está esperando algum tipo de item que não veio não conseguiu compreender uma saída que você faz porque realmente é assim você vai gerar um dado aqui e ele vai passar para cá então ele vai receber essa entrada vai trabalhar essa informação e vai largar uma saída geralmente é assim receba a informação trabalho e entrego recebo trabalho e entrego muitas vezes quando você não está esperando um tipo de código um tipo de informação não tratou aquela informação ele pode acabar falhando durante o fluxo mas é um fluxo que é super tranquilo de você abrir e visualizar você pode exibir ele em código fonte aqui também e para quem programa pode ser um pouco mais tranquilo de entender algumas linguagens as vantagens de se utilizar um Logic App o Logic App ele tem várias vantagens que a gente pode falar que ele nos traz a principal delas que eu digo é a facilidade da gente criar os fluxos claro que não é qualquer coisa que eu for criar extremamente fácil não, não é que qualquer coisa seja extremamente fácil mas ele é muito mais fácil do que você fazer um desenvolvimento todo na mão então ele consegue integrar como ele tem esses conectores olha aqui na direita a tela que eu coloquei olha o tipo de conectores que ele tem conectores para armazenamento a gente viu ali tem o do Dropbox consigo armazenar no SQL consigo armazenar numa estrutura de storage account Salesforce olha o que ele tem aqui também até o SharePoint eu consigo jogar para o SharePoint onde que eu vou processar isso num Dynamics numa estrutura de inteligência artificial num Function num Power BI o que que eu posso conectar em termos de comunicação avisar olha disparou o fluxo sempre que ele disparar aquele fluxo ele vai pegar o dado de um local vai processar esse dado dentro de uma Function e vai armazenar dentro de um SQL Server que está rodando no Azure só que eu preciso que avise a equipe cada vez que entrou um processo deles beleza você pode conectar lá com o Teams com o Slack várias opções de ferramenta você tem para ele ou mandar uma mensagem via chat ou disparar um fluxo via e-mail você tem N opções de conexão e aí redes sociais você também pode analisar um post você pode fazer um post automático você pode coletar informações de post que tragam algo que você quer monitorar quando eu falei de exemplo uma hashtag e ele pode ir lá buscar isso analisar isso para você pode postar para você pode responder um post para você se você analisou um sentimento e viu que o cliente fez um comentário marcando você o seu perfil e essa análise de sentimento detectou que ele estava insatisfeito você pode responder automaticamente por exemplo que está validando a situação que vai entrar em contato em breve que você vai dar um retorno feedback para ele então olha a infinidade de itens que a gente trabalha é claro que não é na maioria das vezes somente o Logic App então o Logic App ele vai orquestrar mas ele vai integrar todas essas ferramentas então para mim essa é a maior vantagem do Logic App você criar fluxos que integram diversos tipos de camadas de aplicação tanto armazenamento processamento comunicação com conectores sem a necessidade de você desenvolver tudo na mão então ele facilita também que a gente integre isso com sistemas legados talvez o sistema legado não tenha um conector específico mas eu consigo largar num banco de dados aonde o sistema legado consome a informação eu consigo largar num local de armazenamento de arquivos aonde esse sistema legado vai lá e vai imputar esse arquivo vai ler esse arquivo dentro do seu sistema então isso são vantagens muito grandes a parte de hospedagem então pessoal isso é sensacional porque eu tenho todos esses meus fluxos workflows armazenados dentro do Azure eu não preciso me preocupar com a questão de hospedagem onde está a manutenção que eu tenho que fazer será que está rodando o meu Logic App ele já está integrando isso para você já está trazendo tudo pronto eu posso monitorar direto no Azure eu posso avaliar o que está sendo disparado de execuções o histórico de execuções se deu sucesso se não deu quando que falhou por que que falhou então assim tudo isso provisionado dentro do Azure sem que você tenha que se preocupar com nada e aí a facilidade de a gente fazer essas integrações no formato serverless a gente não tem nenhum servidor ele não está rodando em formato de servidor aqui então eu não tenho que me preocupar com isso só vou conectar criar na verdade o que eu digo que você mais precisa se preocupar é com a lógica você tem que ter a sua lógica a lógica de negócio lógica da sua aplicação lógica do fluxo que você quer disparar onde ele vai iniciar aonde ele vai finalizar o que ele tem que coletar de informação para onde ele tem que jogar cada item então você precisa saber a lógica do fluxo que você pretende criar com quem você precisa integrar e se você tem os mecanismos suficientes necessários para fazer esse tipo de integração fala galera seguimos aqui com mais uma aula da nossa quinta estrela do desafio Azure estamos nos aproximando do final e para essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre bases de dados então a gente vai falar sobre Cosmos DB vai ser o tipo de banco de dados que a gente vai estar utilizando durante o desafio da quinta estrela então é uma das soluções Microsoft o Cosmos DB ele é um um banco de dados que trabalha no formato no SQL não SQL então tem algumas diferenciações principalmente o pessoal questiona o pessoal que não atua tanto com dados pergunta qual é a diferença do Cosmos DB para o SQL por exemplo os dois podem trabalhar no modo PAS plataforma como serviço mas o Cosmos DB é um banco de linguagem não relacional diferente do que é o SQL Server o SQL Server é aquele padrão que a gente está acostumado banco relacional onde ele vai trabalhar com os formatos de tabelas vai ter linhas e colunas e consegue fazer um relacionamento entre si utilizando lá nossas famosas chaves primárias chaves estrangeiras para poder fazer um relacionamento entre tabelas e quando a gente vai consultar a gente usa o padrão de linguagem SQL já os bancos não SQL no SQL que é o caso do Cosmos DB a gente tem outros MongoDB Cassandra Redis muito famosa eles trabalham já num formato diferente eles são bancos não relacionais por isso eles garantem que a gente vai ter uma performance melhor justamente pela questão de não precisar fazer um relacionamento cada vez que a gente precisa consultar um dado então ele torna o banco muito mais ágil principalmente quando a gente precisa trabalhar um volume maior de dados uma massa de dados maior esse relacionamento que o SQL faz entre as tabelas ele pode causar uma perda de performance em relação a bancos de dados que trabalham no formato não SQL então só para a gente alinhar o que era SQL e o que é não SQL o Cosmos DB é um banco não SQL e como que trabalha para quem não conhece o formato que o não SQL vai estar trabalhando as diferenças do SQL que é o banco que a gente está mais acostumado geralmente no dia a dia então aí como a gente comentou um banco não SQL ele é totalmente gerenciado a gente trabalha ele no formato PASS plataforma como serviço e assim como outros bancos não SQL é um banco que visa pela performance então a gente tem tempos de respostas excelente é um banco que tem uma escalabilidade automática a gente pode configurar para que ele trabalhe de forma escalável quanto mais ele precise de hardware ele consiga utilizar e com isso a gente consegue trazer uma velocidade maior para que as nossas aplicações que dependam do consumo de dados do Cosmos DB trabalhem de uma forma bastante proativa de uma forma com bastante digamos leveza não seria a palavra correta porque ele trabalha com uma massa muito grande mas com bastante agilidade então quando a gente está falando de Cosmos DB existem aí APIs de integração de outras linguagens com Cosmos DB ele é um banco que está se popularizando bastante é um banco que a Microsoft utiliza como opção de NoSQL e toda a parte de por ele ser pass por ele trabalhar como plataforma como serviço facilita muito o gerenciamento então a gente lembra que quando é pass a gente não precisa se preocupar com o sistema operacional a gente não precisa se preocupar com a questão de update com estar restartando máquina para aplicar atualização então todo esse gerenciamento voltado para o sistema operacional para patches não só patches do SO mas patches para o banco de dados tudo isso fica a critério do nosso provider no caso a Microsoft fazer essa gestão então nos facilita bastante e aí a gente não trabalha com a camada de servidor ele vai trabalhar no formato serverless então essas são as principais características do Cosmos DB então é importante a gente saber quais são as características de um banco no SQL para poder entender porque quando usar SQL quando usar um banco no SQL claro que a gente tem diversos outros itens aí no mesmo caminho mas não é a nossa ideia se aprofundar tanto no conceito lá do banco de dados mas é importante a gente ter pelo menos essa visão mesmo que ela não seja tão aprofundada para conseguir diferenciar e saber de fato com o que a gente vai estar trabalhando tem um ponto importante quando a gente trabalha com o falei do banco SQL ele vai trabalhar geralmente com relacionamento das nossas tabelas quando a gente trabalha num banco não SQL que é o exemplo do Cosmos DB essa estrutura ela é um pouco diferente então essa estrutura geralmente ele armazena os dados como grafo como coluna como documentos a gente vai trabalhar com armazenamento num formato de documentos e aí a gente tem uma questão de performance que pode ser muito grande quando a gente está usando collection de documentos e eu quero guardar uma informação eu posso armazenar diversas informações dentro do mesmo documento dá para a gente usar assim como um exemplo mais prático para vocês entenderem um exemplo por exemplo do LinkedIn do Instagram onde a gente faz o usuário faz um post esse post por exemplo ele pode ter uma foto esse post ele pode ser comentado e o comentário tem que estar relacionado tem que estar ligado ao post se alguém dá uma curtida ou interage tem que ter uma ligação com o post para que você saiba que o seu comentário o seu post ele teve várias reações então em algum banco de dados tudo isso vai ter que estar armazenado imagina se a gente pegar toda a informação de rede social por exemplo o Instagram e jogasse no banco relacional a gente ia ter que ter por exemplo todas as tabelas bonitinhas todas as colunas e o que iria em cada uma uma coluna para comentário uma coluna para curtida aí imagina na hora de relacionar isso para trazer informação se a gente fosse pegar todo mundo e tivesse que relacionar talvez a performance do banco ia ficar muito baixa por isso que se usa muito bancos NoSQL quando a gente está trabalhando NoSQL quando a gente usa massa de dados aí o NoSQL ele facilita por quê? porque eu consigo armazenar tudo isso no documento eu poderia pegar o documento é uma estrutura de armazenamento dos bancos NoSQL e eu poderia jogar todas essas informações tanto o post quanto as curtidas quanto as reações os comentários dentro de um documento que é uma dessas infraestruturas de banco NoSQL e aí facilitaria muito na hora que eu fosse chamar isso tivesse que jogar isso para o timeline do usuário para a linha do tempo lá do usuário ia ficar muito mais fácil porque eu buscaria o documento e não precisaria ficar fazendo esse relacionamento tão grande entre tabelas beleza? só para a gente entender um pouco melhor que eu sei que tem muita gente que talvez não tenha ainda muita prática ou no dia a dia não tem tanta participação relacionada à parte de dados e aqui são algumas integrações que o Cosmos DB pode ter quem já conhece um pouquinho mais sabe que a maioria dessas tecnologias trabalham com modelo de database e aí são para armazenamentos bastante grandes então aí a gente está falando MongoDB está falando até com a parte de table com Gremlin Cassandra muito utilizado para armazenamento de dados então tem muita coisa que a gente trabalha aqui que é para armazenamento massivo então o Cosmos DB e os bancos não SQL eles são formados para que a gente possa trabalhar dessa forma e quando a gente está falando de banco em nuvem a gente ganha mais ainda com isso a questão da performance porque a gente consegue escalar ele globalmente eu posso ter replicação em diversos locais do mundo eu posso elevar o número do meu SLA posso ter diversos noves lá no meu SLA consigo fazer tudo isso de forma distribuída escrever num lugar ler de outro então eu consigo fazer vários arranjos para que eu tenha performance para que eu tenha uma disponibilidade alta para que eu tenha redundância dos meus dados e praticamente a gente tentar fazer um esquema como a gente fala de dados dados não podem estar indisponíveis dados indisponíveis é perda então a gente tem que fazer os arranjos da forma que os dados possam estar mais disponíveis possível e possam não sofrer com possíveis indisponibilidades de infraestrutura falando ainda do modelo hierárquico do Cosmos DB como eu comentei o formato que ele utiliza para armazenar dados e processar ele utiliza muito a estrutura de documentos documentos é um tipo que a gente chama de armazenamento documentos colunas tem grafos também em cima de bancos que são no formato não SQL então ele cria collections são coleções de documentos onde ele joga todas as informações dentro desse documento e aí fica muito mais fácil da gente conseguir trazer um dado fácil que eu digo sem ter que fazer relacionamentos consigo trazer o dado e a partir daquilo dali eu consigo ter a informação de forma mais fácil mais escalável sem tanto consumo computacional então essa aqui é mais ou menos a estrutura que a gente tem a gente tem cria uma estrutura de banco de dados aí dentro do banco de dados a gente vai criar uma conta uma conta de Cosmos que vai ser o topo aí dentro dessa conta de Cosmos DB a gente começa a criar os nossos bancos e dentro desses bancos a gente vai criando a estrutura de documentos que vão ter os containers ali dentro então dentro de cada banco a gente vai ter um container e aí tem um ponto muito importante que o Cosmos DB mudou aí de uns tempos pra cá que foi adicionar um partition key o partition key não existia então eu não precisava fazer nenhuma referência de chave de partição quando eu armazenava um dado o dado simplesmente era digamos assim atirado lá dentro só que na hora de fazer escalonamento de banco escalonamento horizontal começou a se ter a dependência de ter essa chave de partição pra que a gente conseguisse replicar o dado de uma forma um pouco mais organizada rápida que não sofresse tanto então foi adicionado de uns tempos pra cá o partition key então hoje quem tem códigos antigos e precisa migrar isso pra Cosmos DB tem que fazer algumas alterações pra que essa chave aí não traga problema principalmente na hora de armazenar dados ou de fazer algum tipo de pesquisa de dados é necessário ter o atributo de partition key essa é a estrutura do Cosmos DB conforme eu tinha já comentado agora há pouco a gente vai criar o account primeiro de tudo a gente vai ter a conta de Cosmos DB e aí dentro dessa conta de Cosmos DB a gente vai criar os databases então dentro de um database account eu posso ter vários databases e dentro de um database eu vou adicionar o container e o container é a estrutura física onde os meus dados vão estar vão residir então vai ser ali dentro que eu vou ter todos os meus dados então essa é a estrutura database account database e o container logo abaixo a gente vai ver isso na prática a gente vai fazer a criação pelo menos de um database account de um database e de um container pra que a gente possa jogar as nossas informações dentro do Cosmos DB certo galera fala galera seguimos aqui na quinta estrela do nosso desafio Azure estamos chegando aí na reta final então a gente vai entrar agora na parte prática onde a gente vai estar montando o laboratório proposto pra quinta estrela o que a gente vai trazer de conteúdo a gente já tinha comentado um pouquinho a gente vai criar aí algumas infraestruturas nesse primeiro momento a gente vai criar infraestrutura de Cognitive Services criar uma estrutura de banco aí com Cosmos DB também vamos criar uma estrutura de Logic App após isso pra quem não tem a gente vai solicitar que crie uma conta no Twitter de testes e configure e depois vamos configurar o Logic App pra sincronizar dados com Cosmos DB posteriormente vamos criar um Service Plan criar um App Service um Web App fazer o deploy dele via a estrutura de GitHub com Continuous Deployment o desenho como vai ficar o nosso diagrama na quinta estrela notem que é um diagrama sem máquina né pessoal então uma infraestrutura bem diferente aí na quarta estrela a gente já não trabalhou muito com máquina apenas o servidor de migração mas qual que vai ser a lógica do nosso desafio tá a gente recebeu aí uma proposta né tudo fictício de que a empresa aqui a TFTEC ela precisaria monitorar todos os tweets que são feitos marcando a hashtag partiu nuvem ou seja eu quero saber tudo que postarem com hashtag partiu nuvem eu quero armazenar esses dados fazendo uma análise da imagem que foi postada o que é essa imagem se pode ser alguma imagem confidencial se pode ser alguma imagem que tenha algum tipo de conteúdo que tipo de conteúdo tem essa imagem pra que eu possa analisar como que tá aí as postagens referentes a nossa rede social que é o que geralmente as empresas fazem né que coleta de dados sobre o sentimento na rede social de como você tá indo se você tá tendo itens bons se o pessoal tá gostando daquilo que tá vendo se o pessoal tá reclamando se você precisa melhorar algum tipo de serviço e a ideia vai ser essa tá então a gente vai criar uma conta do Twitter por quê? porque a conta que a gente vai usar a gente precisa de uma conta pra alogar o nosso Logic App como que vai funcionar isso? a gente vai criar lá o nosso resource group padrão né RG Desafio 5 aí a gente vai criar uma estrutura de Logic App que vai ser a nossa infraestrutura central depois aqui no Logic App a gente vai criar uma estrutura de serviço cognitivo o serviço cognitivo em si vai ser o cara que vai analisar esse post então toda vez que alguém postar alguma coisa com hashtag partiu nuvem independente do perfil que seja o serviço cognitivo vai lá vai analisar essa imagem na nossa estrutura que a gente vai pedir pra capturar a imagem do post e armazenar pra que a gente consiga analisar o que que tá sendo postado e aí como é que vai ficar isso? a pessoa postou o nosso Logic App vai ficar monitorando lembra que a gente tem aquele gatilho como é que dispara um ciclo e a gente vai disparar esse ciclo através de um gatilho de post no Twitter que vai ser feito quando alguém digitar a hashtag partiu nuvem que é o exemplo que a gente tá usando então ele vai capturar esse post vai trazer esse post pro Logic App e o Logic App vai fazer o que? vai mandar esse post essa imagem com a informação pro Cognitive Service e aqui vai entrar toda a inteligência o Cognitive Service vai analisar o que que é a mensagem vai trazer a imagem que foi postada o que que é esse conteúdo vai tentar taguear esse conteúdo vai analisar pela mensagem o que que tá dentro desse dessa da foto o que que tá dentro desse conteúdo ah é uma foto disso dentro da foto eu vejo por exemplo uma casa vejo uma árvore é uma foto clara eu vejo uma janela e aí vai trazer uma ideia se pode ser um conteúdo confidencial ou não depois que ele fizer toda essa análise ele vai devolver a análise pro Logic App né então ó Logic App eu peguei essa imagem que veio do Twitter que tinha marcado a hashtag partiu nuvem e tô entregando pra você eu consegui coletar esses esses e esses dados beleza Logic App entendeu beleza serviço cognitivo obrigado por analisar a mensagem vou pegar toda essa análise que você fez pra mim é muito importante e vou armazenar em algum local onde eu vou armazenar dentro do Cosmos DB dentro do nosso banco no SQL e aí a gente vai criar uma estrutura de banco documentos e cada imagem que ele for trazendo com essa informação vai ser um documento novo aqui dentro do Cosmos e como que a gente vai consumir isso isso é uma coisa que muitas empresas fazem vou dar um exemplo por exemplo se você precisa formar um catálogo de produtos empresas de e-commerce que fazem vendas elas precisam ter catálogo de produto precisam comparar preços então muitas vezes eles vão lá e capturam essas imagens de outros locais que estão vendendo dentro de uma base pra ter uma base de catálogo pra saber como é que tá o preço saber qual é o produto que tá sendo mais vendido o produto que tá sendo mais comentado então isso é muito normal e aí a gente tem N formas pra consumir essa informação a gente já conseguiu trazer a informação que a gente precisa até o Cosmos DB aí tem N formatos de consumir poderia criar uma estrutura de Power BI trazer isso no Power BI poderia deixar ele direto no Cosmos DB e ter algumas queries que vão trazer informação pra mim a gente vai tentar como a gente tá se tratando de um laboratório trazer isso de forma mais visual possível o que a gente vai fazer a gente vai criar um web app um site a gente vai ter um código de site uma aplicação nossa que tá armazenada aqui no GitHub e a gente vai nesse web app e a gente vai mandar fazer um deploy a partir do GitHub a gente não vai configurar nada de arquivo aqui certo? a gente só vai configurar as conexões do banco do web app com o Cosmos DB é uma coisa que a gente não fez até agora conectar um web app com o Cosmos vai ser legal é a primeira vez que a gente vai estar mostrando como conectar com o banco de dados esse meu código do GitHub vai ser deployado aqui no web app o web app vai ter a conexão e ele vai começar a montar a estrutura dentro de uma página web então eu quero ver o que que tá sendo postado referente a hashtag partiu nuvem eu vou acessar o web app e vai estar ali a minha página com todas as imagens que foram postadas com essa hashtag e com toda a avaliação de cada uma das imagens ou seja, eu vou ter um catálogo de imagens rodando em cima de um web app beleza? vai ser uma estrutura muito top vai ser muito bacana esse laboratório tenho certeza que vai trazer conteúdo novo pra muita gente e vamos começar a botar a mão na massa então agora que a gente já entendeu essa infraestrutura vamos começar pelo nosso portal então logando lá no nosso portal e a gente vai criar o nosso Research Group que a gente vai estar trabalhando nessa quinta estrela reta final né galera estamos na última estrela aí galera se dedicou demais vamos embora então RG traço desafio 05 região a gente vai trabalhar um pouco diferente né a gente vai trabalhar um pouquinho diferente a gente criou sempre nas regiões dos Estados Unidos como a gente vai trabalhar agora com um tipo de serviço diferente a gente vai criar numa região do Brasil tá então a gente vai criar na região sul do Brasil pra ficar um pouquinho diferente até tem um contexto que pode nos facilitar como o nosso serviço vai estar logando no Twitter a gente vai criar uma conta e a gente vai estar logando com essa conta aqui no IP do Brasil quem estiver fora pode criar na sua região preferida a região não vai impactar tá pessoal criem na região mais próxima de onde vocês estão o que que acontece a gente vai criar essa conta do Twitter que é uma conta de teste quando a gente for logar dentro da plataforma ele pode começar a bloquear por quê? porque o serviço tá fora então ele vai tentar logar com o IP dos Estados Unidos por exemplo e a gente tá aqui então ele pode começar a dar lock na conta as primeiras vezes depois não tem problema nenhum a gente vai ter que ir lá vai ter que liberar talvez botar um fator de autenticação e ele vai passar mas coloquem a região que vocês tiverem mais próximo não vai valer nada aí de coloquei na região não vai bater com as evidências não tem problema nenhum tá eu vou colocar na região sul do Brasil já economizamos bastante então a gente pode gastar um pouquinho mais agora não tem problema a gente gastou apenas 10 reais aqui então o resource a tag desafio e aqui a gente vai colocar estrela 05 seguindo aí o que a gente tem feito vamos clicar no review e no create e agora a gente vai para as estruturas vamos começar as nossas infraestruturas qual vai ser a primeira que a gente vai fazer aqui a gente vai fazer primeiro o deploy vamos pegar aqui na nossa lista vamos fazer primeiro aqui o deploy do nosso cognitive services então vamos embora fazer o deploy do nosso serviço cognitivo vamos dar um ou melhor cliquei aqui errado cliquei no resource group vamos voltar aqui lá em cima cognitive services esse cara aqui que a gente vai utilizar como a gente está apenas fazendo o deploy da solução a gente não vai ter configurações muito grandes a gente não vai configurar muitas coisas então a gente vai começar aqui de uma forma mais básica vocês viram que a gente digitou cognitive services o que ele fez ele trouxe para o marketplace por quê porque quando a gente está falando de cognitive services ele está pegando toda a parte de inteligência artificial e de machine learning então aqui dentro a gente vai usar um componente de cognitive services então quando a gente linka cognitive services ele traz diversos itens qual que é esse componente é esse aqui computer vision que é o serviço de identificação visual que ele vai estar utilizando para validar as nossas imagens então a gente vai clicar aqui em create a nossa assinatura gratuita o resource group o desafio a região que a gente vai colocar sul do Brasil o nome que eu vou usar tá pessoal não é tão importante tentem manter aqui eu não vou cobrar o nome exatamente igual nesse ponto mas eu gostaria que vocês tentassem manter parecido tá então a gente vai colocar aqui app traço desafio app traço desafio e o tier que a gente vai utilizar olha só a gente tem dois tiers aqui que é o tier free 20 caos por minuto e até a gente tem um tier standard que é 10 caos por segundo como a gente não vai fazer muitas requisições a gente vai utilizar o tier free mesmo tá que vão ser 20 caos por minuto então pra nós não tem problema nenhum a gente pode usar esse tier mais barato aqui nas configurações de networking a gente vai deixar todo tipo de networking tá a gente não vai limitar os acessos a gente não vai configurar firewall de acesso nada então a gente vai deixar como all networks em tag a gente vai usar a nossa tag aqui desafio estrela 5 vamos clicar aqui em review e create esperar ele validar e aí ele vai fazer a criação aí fazer o deploy do nosso serviço cognitivo eu tenho certeza que muitas pessoas estão configurando um serviço cognitivo um computer vision pela primeira vez e posso garantir pra vocês que vai ser uma experiência muito legal muita gente gosta de ficar pensando em soluções que poderiam ser resolvidas com a parte de inteligência artificial dentro dessas arquiteturas e realmente a gente tem uma possibilidade de fazer diversas coisas aqui dentro que podem ser produtivas pra um ambiente real a gente não vai fazer muitas configurações aqui dentro tá pessoal a gente vai direcionar todo o tráfego pra cá e aqui dentro ele vai trabalhar pra nós como que ele vai como que ele sabe o que ele vai fazer isso é uma pergunta que geralmente se diz como que ele vai saber o que ele vai fazer o nosso logic app vai dizer pra ele o que ele tem que fazer tá então a gente vai lá no logic app vai ter dentro de uma parte dentro do fluxo que a gente vai dizer atira pro serviço cognitivo e consulta a informação de twitter e me traz essas informações aqui que eu quero e aí ele vai fazer tá então ele vai ter como se fosse um conector como se fosse não ele tem um conector específico pra isso a única coisa que a gente vai precisar coletar daqui vai ser as chaves e os endpoints que a gente vai ter que passar dentro do serviço dentro do logic app aqui qual que vai ser o nosso endpoint e uma chave pra ele conseguir comunicar beleza então fechamos essa primeira parte serviço cognitivo a gente vai apenas criar não vai configurar nada nesse momento então agora a gente vai pra criação do nosso cosmos DB Azure Cosmos DB quem quiser procurar por aqui quem tiver com o cosmos aqui do lado também pode utilizar vamos lá então vamos criar aí ele cria uma estrutura de conta é um Azure Cosmos DB account que ele chama e aí dentro desse cosmos DB account é onde a gente vai estar jogando os nossos bancos de dados resource group o desafio 5 aqui a gente vai trabalhar como desafio traço DB ele vai pedir tudo minúsculo desafio deixa eu ver se ele deixa botar o traço não DB se ele não validar pra vocês de algum erro vocês podem botar 01, 02 esse nome não é importante dentro do Cosmos DB a gente vai ter que criar uma database criar um container e criar um partition que aí sim é importante dentro da estrutura de Cosmos DB vocês vão ter que colocar essa estrutura por quê? porque ali dentro eu preciso que vocês coloquem os nomes exatos porque a aplicação já vai vir com esses nomes configurados no código então ela vai procurar pelo banco não vai achar se a gente fizer uma configuração diferente o tipo de API que ele vai utilizar API de SQL mesmo API de SQL localização aqui a gente vai mudar a localização vamos usar aqui o sul do Brasil a gente está configurando tudo sul do Brasil e aqui a gente vai dar uma olhada aqui nos que a gente tem de plano a gente tem essa parte de serverless que está em preview e aqui o capacity mode a gente vai colocar como throughput mesmo vamos utilizar o free discount que é aquele trem 400 RUs aqui 400 requisições e armazenamento de até 5 GB de storage para nós tranquilamente vai suportar então a gente vai aplicar aqui esse tier free não vamos usar redundância não vamos usar multiple region rights essa opção aqui é interessante porque quando a gente habilita ela muita gente confundia aqui replicação com a questão dos discos que a gente tinha o RA aqui não aqui a gente tem a possibilidade de apenas habilitando aqui configurar múltiplas regiões para que a gente possa estar escrevendo em mais de uma região aí eu tenho uma replicação do meu Cosmos DB e posso direcionar as escritas para mais de uma região ou seja eu faço um balanceamento se eu quero ter availability zone para garantir que o meu Cosmos DB tenha replicação entre data center se um data center falhar ele continue funcionando então vamos lá seguindo para a parte de network também vou deixar todas as redes públicas aqui all networks parte de backup a gente vai deixar padrão a gente vai deixar da maneira que está aqui não vai mexer nada de alteração a parte de encryption também deixa em service management aqui serviço gerenciado a gente vai colocar só a tag aqui a nossa tag de desafio estrela 05 só vai colocar a nossa tag vamos mandar dar um review e o create aí o Cosmos DB ele demora um pouquinho mais para que a gente consiga fazer a criação dele a gente vai aguardar aqui o tempo estimado ele mostra em tela muito bacana o tempo estimado de criação dele é em torno de 4 minutos ele já disparou a trigger aqui para o deploy já está com o deployment in progress e aí a gente pode ir criando já na sequência o logic app logic apps aqui é onde vai estar digamos assim o orquestrador da nossa solução então a gente vai clicar aqui em consumption esperar ele carregar e aqui a gente vai criar a gente não vai fazer a configuração ainda da lógica do aplicativo como é o nome a gente vai apenas provisionar o aplicativo então o nosso rg o nome do app que a gente vai estar utilizando eu vou colocar aqui app traço desafio região sul do brasil não vamos fazer nenhum tipo de integração e não vamos habilitar o log analytics então a gente vai deixar ele padrão a gente não vai precisar dessas ferramentas desafio estrela 5 review e mandar criar a gente só vai aguardar criar esses 3 recursos com isso a gente já vai estar com a nossa primeira infraestrutura já provisionada para a gente começar de fato a trabalhar criar elementos fazer as configurações fez o review vamos mandar dar o create e aí ele vai validar para a gente finalizou rapidinho agora só o que a gente precisa aguardar é o deployment do nosso cosmos db que está rodando já está rodando há mais de um minuto 1 minuto e 32 segundos a gente vai aguardar ele fazer a finalização para a gente seguir em frente no nosso laboratório enquanto ele está fazendo o deploy o que a gente pode fazer a gente pode criar a nossa conta no twitter quem tem uma conta e quer usar para que a gente vai usar a gente vai logar com essa conta dentro do logic apps ela é uma conta de monitoramento eu vou criar uma conta de teste utilizando esse mesmo e-mail aqui beleza eu vou criar a conta aqui vamos colocar twitter.com vamos lá vou colocar aqui inscrever-se o nome da conta vai ser teftec desafio desafio vamos colocar aqui deixa eu ver se ele vai pedir usar e-mail eu quero que ela fique ligada ao e-mail nesse momento provavelmente ele vai pedir o telefone depois desafio5tftec arroba outlook.com aqui a data eu vou colocar qualquer data primeiro de janeiro de 1970 qual que é a data desafio5tftec aqui a gente pode deixar as opções padrões mesmo avançar e inscrever-se ele vai pedir um código de verificação para o e-mail eu vou logar aqui com o e-mail em outra em outra guia vou abrir aqui outlook.com para que ele possa trazer aqui a minha conta de e-mail com o código que a gente recebeu está aqui o código vamos copiar esse código 116552 vamos colocar aqui avançar vai pedir para colocar uma senha vamos colocar a senha avançar eu não vou colocar nenhum tipo de perfil tá pessoal a gente não precisa dessa informação não precisa de bio podemos avançar ignorar por enquanto essa conta é uma conta apenas para login tá apenas para login já temos a conta então o que vai acontecer quando a gente logar agora no nosso logic app que vai ser na próxima aula a gente vai adicionar essa conta dentro do logic app beleza então aqui está criada a nossa conta desafio Azure não é essa conta que vai ser a conta responsável por post a gente pode até usá-la para post mas depois a gente vai usar outras contas para fazer os posts tá então na sequência a gente já vai fazer esses testes aí vamos ver se terminou ainda está fazendo aqui o download do nosso o download o deploy do nosso Cosmos DB vamos aguardar um pouquinho que ele já deve estar próximo de finalizar ele colocou que a expectativa era 4 minutos aqui está levando 4 minutos e 21 beleza acabou exatamente agora então a gente vai clicar aqui no Cosmos DB essa é a estrutura do Cosmos DB tá pessoal notem que aqui na parte de overview a gente pode adicionar os containers os containers são as estruturas dentro de uma base de dados a parte onde a gente mais vai estar trabalhando nesse momento vai ser dentro do Data Explorer aqui no Data Explorer onde a gente vai conseguir ver a estrutura do banco rodar comandos criar estruturas novas então tudo aqui dentro dessa parte do Data Explorer então aqui notem que a gente já sai aqui com uma base de dados padrão onde ele vai estar criando e eu tenho a opção de criar um novo database ou criar um container certo agora a gente vai só finalizar essa aula aqui pessoal já estamos com a nossa infraestrutura a gente vai criar uma base nova eu vou passar os nomes para vocês e os nomes dessa base eles precisam ser exatamente como eu vou colocar na base de dados precisa ser exatamente igual para que a gente não tenha problema beleza mas vai ser o assunto da nossa próxima aula a gente vai se ver na sequência fala pessoal seguimos aqui na configuração do nosso ambiente de banco de dados de CosmoDB a gente tem ainda a infraestrutura de Logic App e também serviços cognitivos para unir esses itens fazer a configuração junto do Twitter para que a gente possa montar por completo esse laboratório então a gente está aqui na parte do banco de dados do CosmosDB então a gente já criou o nosso Azure CosmosDB Account lembrando a estrutura maior é CosmosDB Account depois a gente tem o database e depois do database a gente tem o container o que a gente vai criar? a gente vai criar um database novo então aqui em new a gente tem a opção de container ou database a gente vai criar um database o nome desse database vai se chamar DB desafio DB desafio e aqui a gente vai deixar da maneira que está o estimulado que é o o free que são as 400 RUs aqui que ele coloca como um um tier free então DB desafio esse esse ID aqui pessoal ele tem que ser igual tá então vocês tem que colocar o mesmo porque senão a gente vai ter problema beleza então ele tem que ser igual DB desafio vou dar um ok aqui e ele vai provisionar um novo database aí dentro desse database a gente vai precisar adicionar um container e aí dentro do container é onde vão ficar as estruturas de de itens de imagens com as descrições que a gente vai estar mandando pra dentro desse banco tá daí é legal que ali é onde ele vai armazenar todas as informações das imagens taguear a conta que enviou então tem N informações que a gente vai necessitar armazenar dentro do Cosmos DB ele vai ser o nosso centralizador aí de informações que forem coletadas através do Twitter então aqui tá o nosso database DB desafio agora aqui dentro a gente vai clicar nos três pontinhos new container e o nome desse container ele também precisa ser igual tá pessoal tem que ser igual o nome desse container o nome desse container vai se chamar Twitter tá então DB name se vocês quiserem anotar isso aqui vai ser importante tá se vocês quiserem anotar isso aqui vai ser importante a gente vai precisar lá no futuro DB underline name DB desafio que é o nome que eu coloquei aqui e DB underline collection Twitter eu vou mostrar novamente tá mas é importante depois e aqui já vou aproveitar vou copiar que tá aqui a gente vai utilizar o container de Twitter e aí tem um item importante que a gente precisa colocar lembra que eu falei lá na aula teórica que foi adicionado a opção a opção não a obrigatoriedade de utilizar partition key muito pra facilitar a questão da alta escala do banco então a gente tem que adicionar um partition key e o nome desse partition key vai ser Twitter tá isso aqui também tem que ser igual pessoal todas essas informações precisam ser iguais ok database DB desafio container Twitter e o partition key Twitter também tá precisa ser igual pra funcionar porque o código vai estar apontando pra alguns desses itens e no partition key a gente precisa declarar ele no logic app fechado a gente vai dar um ok ele vai criar essa estrutura de banco pra gente essa estrutura vai estar zerada sem nenhum conteúdo e depois quem vai acabar alimentando isso daqui vai ser o logic app a inteligência toda vai estar no logic app claro que quem vai fazer a análise é o serviço cognitivo mas quem vai orquestrar criar os fluxos pra quem tem que mandar é sempre o logic app então tá aqui criado o nosso documento o nosso container Twitter e aqui em itens ele vai mostrar começar a armazenar os dados quando a gente tiver imagens chegando aqui tá então fechamos aqui a gente precisa pegar uma informação importante tá o acesso porque os nossos serviços eles vão ter que se interligar o logic app tem que conseguir chegar no cosmos DB pra largar a informação tem que conseguir chegar no serviço cognitivo então como que a gente faz pra esses serviços se confiarem e ter acesso a gente precisa pegar as chaves então aqui em keys a gente vai anotar dois atributos eu vou guardar no txt que eu tô usando aqui mesmo o que eu vou copiar aqui eu vou colocar por exemplo a a uri uri cosmos e vou colocar aqui aqui cosmos eu tô colocando assim porque a gente vai precisar também do desse atributo quando a gente tiver pegando o acesso do serviço cognitivo lá do do vision então aqui é o rl vou copiar vou largar aqui já trago na tela de novo pra vocês olharem e primary key só clicar aqui ele já copia e eu vou largar aqui tá então é isso aqui que a gente vai precisar neste primeiro momento tá essas aqui são informações de acesso vou segmentar aqui e essas informações aqui não é obrigatório vocês copiarem agora mas só precisam usar esses dois itens aqui no futuro a gente vai utilizar eles pra fazer a conexão do nosso web app com banco então os primeiros passos tá criado a estrutura básica pra receber os dados dentro do Cosmos DB também tá provisionada aonde a gente vai agora a gente vai lá no nosso vamos aqui no resource group quero mostrar pra vocês como que ele vai listar esses itens esses serviços dentro do resource group RG desafio olha como ele vai trazer isso aqui a gente tem uma base de dados a gente tem o logic app e a gente tem o cognitive services então todas aqui as três soluções que a gente fez o deploy nós vamos vir aqui no cognitive services no app desafio e a gente vai pegar a mesma informação a gente vai vir aqui em key endpoint e eu vou anotar aqui no meu txt e já vou mostrar pra vocês vou colocar aqui como o cognitive o R endpoint que ele chama de endpoint cognitive endpoint e também o cognitive key tá são os dois itens importantes pra gente que a gente vai utilizar na sequência pra conectar os nossos serviços então eu vou mandar ele dar um show aqui vou copiar a primeira chave copiei aqui vou largar no meu txt e aqui o endpoint vou largar aqui vocês viram que ele vem setado com o nome do meu cognitive services que eu criei por isso que a gente precisa saber pra poder conectar os serviços cognitive services é isso aqui o endpoint e aqui então um dos dois já temos do cosmos já temos do cognitive service quem vai usar esses conectores essas chaves pra conectar o logic app o logic app é o cara que vai fazer toda essa orquestração então ele precisa ter acesso em todo mundo voltei aqui agora a gente vai clicar no nosso logic app aqui app desafio e aí a primeira vez que a gente a primeira vez que a gente abrir o nosso logic app ele vai ver que a gente não tem ainda nenhum conector a gente não tem nenhum flow configurado e aí ele vai me trazer sempre essa opção do logic app designer que é onde a gente consegue fazer toda a customização do fluxo o que que acontece a gente tem um fluxo por exemplo de recorrência que eu comentei pra vocês antes na aula teórica esses caras aqui todos eles startam como trigger então todos eles eles tem que tá lá no topo por exemplo quando você receber uma mensagem do service bus ele vai disparar quando eu não tenho um disparo de acordo com aquilo que eu quero por exemplo o disparo do item que eu quero ele acontece como eu falei pra vocês de hora em hora aí eu posso colocar um item de recorrência lá no topo pra que eu consiga escalonar de quanto em quanto tempo eu quero que ele execute eu tenho vários tipos de startup por exemplo quando uma requisição http for postada quando um e-mail for recebido em outlook.com um arquivo for criado no on drive um arquivo for adicionado no ftp o event grid receber algum evento e esse que a gente vai utilizar que é quando tiver um novo pôster no twitter de acordo com algum item que eu tenha configurado e aqui pra baixo olha a infinidade de conectores que a gente tem pessoal então a gente tem vários tipos de conector que adicionam quando um item for adicionado no sharepoint envia um e-mail aquele do dropbox que a gente falou larga no dropbox copia pro on drive então a gente tem muita coisa que já vem pré-configurado basta a gente apenas colocar alguns conectores nossos algumas características mas olha só twitter vai postar hashtag vai mandar pro slack então tem muita coisa mailchimp dynamics365 power bi a gente tem muitos fluxos aqui já pré-configurado quando você start um desses você precisa apenas preencher os itens que você quer utilizar então pra nós vamos com o twitter e aqui ele abriu o nosso logic app designer é aqui onde a gente vai estar rodando esses nossos serviços então ele vai carregar aqui e olha lá o que ele abriu abriu com o twitter então a gente está com o logic app do twitter eu vou clicar em login primeira vez que a gente vai autenticar a gente precisa logar na conta do twitter e o que ele vai perguntar aqui qual é o tipo de conexão que você vai ter essa console aqui pessoal a gente tem que dar uns cliques fora porque ela não seleciona acontece aqui no botão de seguim então o meu tipo de connection eu vou colocar aqui vai ser login underline twitter é só um nome de referência que ele vai fazer não vai impactar em nada pra gente não precisa ser igual e o tipo de autenticação a gente vai usar esse aqui que é compartilhado com a aplicação e clicar em login é isso que eu falei nem sempre ele libera de cara cliquei fora apareceu o login o que ele fez ele vai me redirecionar aqui pra uma tela de autenticação onde o portal da microsoft tá querendo autenticar na conta do twitter logic app isso que é importante quando a gente não tá rodando com o serviço na mesma região onde a gente tá acessando ele pode começar a bloquear a conta qual é a conta do twitter que eu configurei foi com o nosso usuário aqui que eu tô logado nessa conta desafio5tftec arroba autlook ponto com e a senha a senha que eu coloquei ali durante a criação da conta e eu vou autorizar quando eu autorizar eu tô dizendo pro twitter olha eu tô logando com uma conta de service app tá então pode autorizar que eu tô fazendo esse tipo de login então tá logado ali login twitter primeiro passo ok agora eu já consegui enxergar configurações pertinentes ao twitter primeiro passo é logar no twitter vou dar um continue olha o que ele abre pra mim quando foi o conector que a gente escolheu de start quando um novo post for postado qual é o texto que ele vai procurar todo que for tipo de post que existir ele vai procurar por esse texto eu vou usar a hashtag partiu nuvem mas vocês viram ali que ele tem várias opções aqui ele pergunta de quanto em quanto tempo eu quero checar itens isso aqui é muito importante a gente não tá falando de quanto em quanto tempo ele vai executar isso aqui a gente tem o tempo default aqui do logic app que vai rodar de uma em uma hora se eu quero acelerar isso eu tenho que colocar uma recorrência em cima o que ele tá dizendo pra mim que toda vez que ele for executado esse fluxo inteiro ele vai no twitter e ele vai perguntar procurar por posts que contenham essa palavra nos últimos 3 minutos tá o que que acontece como o default do logic app tá rodando de uma em uma hora eu vou dizer pra ele que toda vez que você for no twitter busque itens de até uma hora que contenham essa palavra por quê? porque eu garanto que eu não vou tá perdendo nenhum item né então cada vez que ele for executado que é de uma em uma hora pelo logic app ele vai lá e vai buscar os últimos posts os posts da última hora né e ele coloca esse digamos assim esse intervalo que é pra ele não ter problema de trazer informação repetida né então ele vai chegar lá o que foi postado a duas horas três horas provavelmente eu já consultei e capturei e aí a gente vai dar um novo passo aqui né seguindo o fluxo e a gente vai procurar agora por qual tipo de conector a gente quer usar então podem procurar por ele já tava ali né pra mim porque em algum momento eu já devo ter utilizado mas esse aqui ó computer vision que é o conector com o serviço cognitivo certo e qual que a gente vai usar cada um desses conectores tá ele tem a inteligência de dizer pro serviço cognitivo ó você precisa fazer esse tipo de análise olha o que ele tem análise de imagem descrição de imagem ele tem conteúdo de imagem esse aqui é o que a gente vai usar describe image url por quê? porque ele vai trazer vai copiar a imagem do twitter vai trazer o url daquela imagem pra que eu possa capturar ela e jogar depois pro banco de dados fora isso ele vai trazer informações ainda sobre a imagem e sobre o post aqui ele vai perguntar como é que é o nome do connection name também eu vou colocar aqui ó cognitive underline twitter e agora aquelas informações que a gente precisou coletar no nosso txt a gente vai utilizar agora né então tá aqui ó eu preciso do endpoint e do meu cognitive key então vou colocar pra cá vou largar o endpoint e aqui eu preciso do meu cognitive key esse cara aqui e vou dar um create o que ele vai fazer ele vai tentar o web app o logic app fazer a conexão no meu cognitive service ó conectou então ele usou aquele endpoint utilizou aquela chave e conseguiu acessar se eu não colocar esses parâmetros o logic app não vai conseguir chegar no serviço e aí cada um desses itens aqui ó que a gente adiciona ele vai trazer informações pertinentes o que ele suporta né ele suporta a url aqui o maxcandidate e language a gente vai querer esse cara aqui ó a url vou selecionar ele vou clicar fora notem que ele já abriu pra mim uma caixinha e trouxe informações de dynamic content e de expression o que é o dynamic content eles vão ser alguns parâmetros atributos relacionados a algum tipo de serviço que eu quero procurar que vai dizer olha com esse atributo que você selecionou eu consigo capturar x e y dados eu consigo ver uma imagem eu consigo olhar uma linguagem eu consigo procurar um texto e através desse cara eu vou linkar aqui e aí o que ele vai fazer o serviço cognitivo vai entender tudo que ele precisa coletar referente àquela informação e aqui eu tenho o expression que é quando eu quero coletar algum dado daquele item que ele está trazendo e aí eu posso concatenar itens posso extrair um parâmetro que ele está passando uma guide um id ou algo nesse sentido a gente vai usar uma expression depois mas o conteúdo o que a gente vai estar buscando aqui mídia url itens notem que ele é um conteúdo do twitter então ele traz toda a informação que a gente precisa ele está dizendo esse cara aqui ele está dizendo para o serviço cognitivo o que você precisa ele está dizendo ali para mim o que você precisa só que aqui eu passei o mídia url aqui eu vou mudar eu não vou colocar ele eu vou colocar o current item por que eu coloquei o current item porque ele já pegou a imagem aqui nesse mídia url ele capturou a imagem capturou as informações e o que eu digo para o serviço cognitivo você vai usar as informações do current item qual current item esse aqui que você já tem no passo em cima então essa captura que você fez é o que você vai estar utilizando aqui para fazer a análise de inteligência beleza e estão aqui os nossos passos vocês tem que deixar exatamente igual pessoal senão o flow não vai funcionar clica em save então o que ele fez aqui vamos validar de novo logamos no twitter e ele vai disparar ele vai validar toda vez que o hashtag partiu nuvem for postado não que ele vai disparar esse fluxo o fluxo vai ser disparado pelo logic app de uma em uma hora então toda vez que ele disparar ele vai procurar pelo conteúdo hashtag partiu nuvem e vai trazer todos os posts que foram feitos da hora que ele disparou até uma hora para trás e aí depois que ele conseguir buscar esse conteúdo o que ele vai fazer desse conteúdo que ele extraiu ele vai nas imagens e vai trazer o conteúdo que está em media url que é por exemplo o link da imagem onde está para que eu possa capturar a imagem vai trazer informações do que ele achou que é aquela imagem qual é o conteúdo que tem a imagem se é uma imagem confidencial ou não ele traz uma série de itens só que até aqui ele vai levar para o serviço cognitivo e o serviço cognitivo vai ser o cara responsável por fazer a análise mas a gente não está armazenando a imagem em nenhum lugar e esse vai ser um passo sequente o que a gente vai fazer agora a gente vai testar ver se ele está rodando uma primeira vez então aqui a gente já clicou no save eu vou clicar aqui no app desafio de novo e agora eu estou aqui na minha tela de gerenciamento olha só o que eu tenho aqui run trigger lembra que eu falei que essa trigger aqui por padrão roda de hora em hora então de hora em hora ele vai rodar aquele meu logic app só que eu posso forçar se eu clicar em run trigger ele vai listar tudo que eu tenho para rodar aqui que eu tenho esse logic app que a gente criou que starta quando um novo tweet for postado só que antes eu vou vir aqui na minha conta do twitter já tinha um post aqui nessa conta do twitter eu vou até apagar esse post aqui que eu tinha e eu vou fazer um post hashtag partiu nuvem vou fazer um post aqui hashtag partiu nuvem vou colocar uma imagem para que ele possa trazer vou usar essa mesma imagem aqui que é o diagrama do desafio e tweet postei a imagem agora hashtag partiu opa ficou errado olha pessoal parte nuvem se eu rodar assim ele não vai trazer vamos até rodar assim mesmo que ele está com erro vou dar o start na trigger o que ele vai lá vamos ver no trigger history provavelmente ele vai dar um skip olha ali deu o skip olha o horário que ele está rodando skip por que ele deu o skip agora quando eu rodei ele viu que a gente tinha imagens antigas mas agora nesse start que eu dei ele não encontrou a imagem ele vai dar o skip quando ele for validar e não tiver mais nenhuma imagem naquele momento que ele procurou agora o que a gente vai fazer porque eu coloquei a mensagem errada a mensagem é por hashtag partiu nuvem eu vou deletar esse conteúdo vou vir aqui vou clicar hashtag partiu nuvem vou escrever correto agora partiu nuvem agora eu vou colocar a imagem de novo pode ser a mesma imagem não tem problema depois a gente vai pegar umas imagens mais bacanas assim mais abertas com mais itens dentro da imagem para que ele possa analisar por exemplo uma casa algo na rua carro porque daí ele faz uma imagem mais assertiva porque aqui ele tem só um diagrama então ele não tem muito o que trazer de informação então lá hashtag partiu nuvem vamos voltar aqui no nosso web app web app web logic run e executar novamente aqui a nossa trigger e vamos ver se ele vai encontrar olha que ele deu sucesso por quê? porque agora ele foi lá e ele achou que tinha uma imagem ele validou e disse tem uma imagem beleza rodei com sucesso porque eu encontrei imagem então ele dá como sucesso lembrando ele dá o skip quando ele for lá olhou não tenho nada de imagem então estou pulando fora nem vou executar quando ele encontrar aí ele vai para o run history aqui 21h46 e olha aqui sucesso sucesso na execução vamos ver o que ele validou aqui olha lá todas as imagens todos os passos que ele fez logou 0 milissegundos aí o que ele trouxe ele achou o texto procurou pelo texto hashtag partiu nuvem e ele achou aqui o texto do tweet hashtag partiu nuvem essa aqui é o url do twitter mesmo o tweet id o id quando ele foi criado quem tweetou a minha conta aqui de teste que eu criei tftcd o que mais ele trouxe ali olha o cara que eu escolhi aqui aqui dentro aquele conteúdo media url por quê? porque no media url ele vai trazer para mim a url da imagem e essa url da imagem vai ser muito importante depois porque eu quero capturar ela e toda essa informação e jogar no meu web app que vai ser como se fosse o meu catálogo e aqui ele traz mais vários itens ó linguagem se está favoritado se foi feito menções localização o nome completo da minha conta username seguidores ali ó tem diversos diversos itens tá então ele trouxe toda essa informação e aqui ele rodou os outros passos de mandar para o serviço cognitivo então mandou lá para o serviço cognitivo o que ele identificou aqui ó que é um diagrama olha só isso foi o serviço cognitivo que trouxe ele olhou olha isso aqui para mim é um diagrama qual a porcentagem desse texto ser confidencial ele botou ele sente colocar para a porcentagem depois ele vai traduzir vai talvez botar em torno de 90% porque se tratar de um diagrama ele pode entender que é um documento que não é público né então aqui a informação que ele trouxe e a tag que ele colocou diagrama ou seja ele mesmo entendeu que aquilo é um diagrama não fui eu que passei para ele que era um diagrama beleza galera só que aqui o que a gente está fazendo a gente não está armazenando os dados dentro do nosso estrutura de Cosmos DB que vai ser o nosso próximo passo que a gente vai estar fazendo agora na sequência fala galera seguimos aqui com mais uma aula aí do nosso desafio Azure 5 estrelas e eu estou aqui no nosso Logic App para a gente continuar aí o nosso fluxo criar toda a nossa estrutura a gente já criou praticamente um pouco mais da metade mas falta ainda a gente terminar a parte de armazenamento então vou vir aqui no Logic App Designer vocês viram que na aula passada a gente conseguiu configurar os dois primeiros passos que era o login no Twitter colocar o texto que ele ia procurar e depois aqui dentro dessa estrutura de ForEach a gente conseguiu mandar a nossa imagem para dentro do serviço cognitivo aonde ele extraiu algumas informações pertinentes ao que ele conseguiu coletar da imagem tanto que ele colocou uma tag que era um diagrama que poderia ser um documento confidencial só que o que acontece ele está acabando ali o que a gente precisa agora a gente precisa armazenar esse nosso documento em algum local aonde a gente possa consumi-lo e a ideia agora é que a gente coloque dentro daquela estrutura de Cosmos DB que a gente criou e aí a partir disso ele vai estar todo armazenado no Cosmos DB para que posteriormente eu possa fazer com que uma aplicação vá lá e busque isso beleza? então vamos embora a gente vai clicar aqui em adicionar dentro do 4H tá pessoal? importante se vocês abrirem ele estiver assim abram este 4H tem um problema muito grande que pode ocorrer se vocês clicarem em adicionar uma inovação dentro do laço do 4H ou se vocês clicarem em New Step ele vai parecer que é tudo igual mas não é então aqui dentro do 4H vocês expandam e cliquem aqui em adicionar action dentro do 4H e agora aqui o que a gente vai escolher? a gente vai procurar por Cosmos que vai ser o Cosmos DB o banco de dados que a gente está trabalhando aqui Cosmos DB o que ele vai aparecer? todos os tipos de ação que a gente tem quando a gente vai conectar usar conectores de Cosmos DB o que a gente precisa é um dos mais usados que é esse primeiro aqui é para ele criar ou atualizar um documento ou seja quando ele receber essa imagem do serviço cognitivo o que ele vai fazer? vai atualizar ou armazenar criar um documento novo aqui dentro da estrutura de dados do Cosmos DB aqui a gente precisa passar alguns parâmetros que ele já vai encontrar por causa da nossa subscription por exemplo database ID ele já mostrou que a gente tem o database ID aqui collection ID já trouxe aqui foi buscar no nosso Cosmos DB e a parte de document o que é o document? é como ele vai armazenar dentro do Cosmos isso daqui essa parte do document aí a gente vai ter que colocar um códigozinho meio que na mão aqui por quê? porque vão ser os itens que a gente está escolhendo para que o Cosmos DB consiga colocar no armazenamento dele certo? então é isso que a gente vai fazer agora bora para a gente começar a criar aqui essa pequena estrutura primeiro eu recomendo que vocês esperem que eu faça que daí eu vou dar um zoom na tela para que vocês possam fazer aí então eu vou terminar aqui vou salvar e daí vocês podem copiar beleza? nessa parte pessoal não adianta mas aqui ou você tem um conhecimento um pouquinho sobre aquilo que você vai colocar ou geralmente você vai ter o desenvolvedor que vai estar ajudando você então esse passo é mais um pouco de desenvolvimento entender o que está trazendo de conteúdo dessa parte da imagem geralmente como arquiteto você vai montar ajudar a montar essa infraestrutura de onde vem para onde vai mas esses campos aí você vai ter um desenvolvedor que possa estar ajudando você então aqui a gente vai trabalhar com description esses campos a gente selecionou que são campos que a gente quer que traga na imagem e aí eu digo da onde que ele vai buscar esse description esse description ele vai pegar daqui do serviço cognitivo o serviço cognitivo vai identificar e vai trazer então eu tenho conteúdo dinâmico sempre quando for um conteúdo que eu não tenho manualmente eu não sei é o valor que não vai mudar que geralmente vai mudar então eu tenho que pegar um conteúdo dinâmico e aqui como eu estou dentro da parte de Cosmos DB ele vai ou melhor dentro da de um for it que tem Cosmos DB que tem Twitter e que tem serviço cognitivo ele me traz diversos tipos de serviço por exemplo aqui as imagens todas são referentes ao que eu posso coletar da informação de serviço cognitivo que está acima então depois eu tenho de Twitter porque está dentro do meu laço aqui o que eu quero description esse description eu quero que ele venha do serviço cognitivo description tem description do serviço cognitivo e do Twitter mas eu quero daqui esse aqui a gente não precisa colocar entre aspas é uma particularidade de quando a gente está coletando dados do serviço do Cognitive Service mas os outros a gente precisa agora eu quero que ele traga o ID também só que esse ID ele passa num valor que é um pouco diferente daquilo que eu preciso eu vou colocar ele entre aspas e aí o que eu vou fazer eu vou pegar uma expressão que traga o ID para mim o nome dessa expressão é guide guide e aí para chamar ela eu tenho que abrir pelo menos aqui um parêntese e clico aqui nesse sinalzinho então aqui está a guide eu quero que ele use essa expressão de guide para transformar o meu número o meu ID o tempo é a mesma coisa eu quero que ele traga o tempo eu vou passar como que vai ser esse tempo como é que ele vai vir eu quero que ele pegue no formato aqui em expression de UTC por exemplo UTC now então ele vai pegar o UTC para trazer esse time vai vir um time completo e aqui a gente tem um ponto extremamente importante galera que ele vai dar erro se eu não configurar lembram lá no nosso Cosmos DB deixa eu voltar aqui no Cosmos DB que a gente tinha um cara chamado partition key que eu disse que esse cara é muito importante que ele foi colocado no Cosmos DB para facilitar que a gente pudesse escalar o Cosmos DB então para isso para ele não se perder em questões de conteúdo ele criou esse cara acho que dois anos atrás o partition key e olha só o nosso partition key que a gente configurou aqui no Twitter itens ele vai estar sempre aqui Twitter então esse partition key a gente precisa declarar no body senão ele não sabe onde ele vai largar esse tipo de documento então como que é o nome do meu partition key Twitter e eu tenho que dizer qual o valor você vai passar de partition key aqui é um valor que eu mesmo posso definir é um valor que eu tenho que colocar aqui no body em algum lugar ele tem que trazer esse valor e aqui embaixo no parâmetro eu vou passar eu vou usar ele como o nome mesmo da imagem do Twitter que é um parâmetro extremamente simples para ele coletar name eu vou até já colocar aqui a gente vai adicionar um conteúdo dinâmico ou melhor adicionar um conteúdo dinâmico não clicar aqui deixa eu ver se ele adicionou alguma coisa em cima aqui ele vai trazer os parâmetros que eu posso adicionar referente a essa parte de criar ou adicionar documento eu vou clicar aqui em partition key value já vou deixar ele selecionado porque eu vou precisar dele inclusive eu já vou até deixar aqui é esse parâmetro que eu passei aqui o nome do meu partition já que eu selecionei ele aqui vai ser esse cara adiantei um pouco para garantir se eu não colocar esse cara ele não vai conseguir dar o match ter a referência então aqui eu estou dizendo o nome da minha partição que está lá no banco aqui barra Twitter e aqui eu estou passando qual o valor que eu vou usar de partition key vou usar name ele vai no código é realmente você vai usar o name como o nome do seu partition senão ele não vai funcionar ele vai dar erro na hora de tentar imputar a informação na hora de fazer uma query dentro do banco e agora aqui eu vou colocar a URL a URL é um dos itens mais importantes para mim por quê? porque a URL é a informação que eu recebi daqui lembra que ele me passa aqui o item ele traz a URL então da onde eu quero pegar a URL desse mesmo cara aqui desse mesmo current item então eu vou colocar aqui em conteúdo dinâmico ó current item ele já está passando esse cara acima e aí como é arquivo JSON aqui no final eu não vou colocar no último eu não coloco a vírgula então essa é a estrutura do meu documento tá vou dar um zoom aqui se vocês quiserem tirar um print da configuração para vocês fazerem é muito importante o database collection ID e aqui as opções para a gente montar o nosso body description notem que quando é um item um conteúdo dinâmico do cognitive services né ele não precisa passar entre aspas aqui aí aqui sim o ID a gente vai colocar ponto e vírgula espaço entre aspas a vírgula aqui no time também vem dos expressions então entre aspas também sempre um espaço depois do ponto e vírgula o twitter também essa informação de conteúdo dinâmico do twitter entre aspas e a url do current item que ele está me trazendo aqui em cima entre aspas e aqui o valor do partition key a gente declarou essa partition aqui partition key aqui para que a gente pudesse trazer esse conteúdo e jogar aqui e aí a gente não vai ter nenhum problema fechado pessoal vou voltar aqui então a gente vai dar um save se a gente tiver feito o código certinho ele vai salvar se tiver uma falha no código ele não vai validar e agora uma parte muito importante a gente testar se quando a gente postar uma imagem ele vai seguir o fluxo correto e ele vai jogar isso para o nosso banco de dados vamos fazer esse teste vamos lá twitter um new tweet hashtag partiu nuvem e aqui uma imagem eu achei uma imagem aqui de uma cidade acho que é até da Austrália essa imagem aqui peguei uma imagem aleatória só para a gente ver ele colocar algum item diferente partiu nuvem e isso tem que estar certo senão não funciona e tweet beleza mandamos o tweet agora a gente vai lá no serviço no logic apps e vamos forçar aqui a execução dessa trigger e aí a gente vai saber se a gente sabe que metade do nosso fluxo já estava rodando antes agora a gente tem que ver se a parte aonde a gente configurou o envio para o banco vai estar ok e lá no twitter ele foi e buscou então como está como sucesso aqui ele foi lá e buscou se ele não conseguisse coletar nenhuma imagem vocês lembram que ele ia dar o skip agora aqui a gente vai ver rodou com sucesso então esse sucesso aqui que ele dá no run history é quando ele executa o fluxo completo se ele não executar o fluxo completo ele vai dar fail então aqui ele vai trazer todas as etapas que a gente rodou informações se você quiser dar um resubmit ele roda de novo olha que bonito aí pessoal foi lá logou no twitter ele levou 7 segundos com 4 deu 11 aqui para executar todo o fluxo completo coletou aquela informação que a gente largou aqui está o link da imagem trouxe tudo aqui referente a imagem a conta todas aquelas questões de id informações referentes a nossa conta agora aqui ele está trazendo a informação onde ele vai largar o output da informação aqui a informação entrou através desse texto ali o output e aqui onde ele vai trazer a informação para o serviço cognitivo então o que ele trouxe aqui essa é a URL da imagem estou largando para você avalia o que ele colocou aqui um corpo muito grande um corpo grande muito largo com uma água uma cidade no fundo olha que bacana pessoal olha o que ele fez uma imagem grande aqui com água e com uma imagem no fundo olha que top e aqui o que ele classificou lembra que no outro ele colocou uma tag só para a gente qual era a tag que ele tinha colocado diagrama olha a tag que ele colocou outdoor water building seat background large olha só quanta coisa ele colocou aqui airplane flying group small ele colocou tudo que ele acha que tem a ver com essa imagem e colocou como tag e aí aqui a última parte que a gente não tinha testado nota que sempre o input é o output do passo acima era o output por exemplo aqui nessa entrada o output é todo o descritivo do body da imagem que ele trouxe o input dele vai ser aqui o que ele pegou da url porque eu pedi url describe image url eu pedi isso aqui image url por isso que o input dele foi isso eu selecionei só aquele dado e aí agora quando ele largou de output tudo isso aqui o que ele foi é o input da nossa imagem o que ele pegou a descrição que a gente colocou naquele documento e olha o que a gente montou lá naquele body o id o time o twitter que a gente é a nossa chave private a nossa a nossa key que a gente utilizou partition key que está aqui ela e a url tá então aqui foi o o input do documento e aqui ele está trazendo toda a informação agora o que a gente tem que fazer a gente tem que ir lá no nosso banco e ver o que ele trouxe para a gente a gente está aqui no banco a gente vai rodar aqui um f5 vamos ver se ele já armazenou alguma informação aqui um f5 não vou clicar aqui no atualizar olha ali pessoal olha que show isso aqui é a estrutura do banco de dados já tá essa é a estrutura do banco de dados então clica aqui ele está trazendo para nós toda a informação então com isso a gente concluiu o nosso segundo passo de configuração ou seja a gente fez com que o nosso fluxo largasse todas essas imagens que ele for buscando direto na estrutura de banco de dados então automaticamente ele está largando no banco de dados finalizamos por aqui e na próxima aula a gente vai para um dos últimos passos que é o que? criar o nosso web app linkando ele com o GitHub fazer uma estrutura como se fosse um continuous deployment trazer essa informação e aí ele começar a catalogar essas imagens todas dentro de uma página web para se nós fôssemos uma loja facilitar essas informações que estão vindo postadas sobre a gente no Twitter esse é o grande objetivo pensem que a gente tem milhares de imagens e a gente quer trazer isso milhares de posts em diversos locais do mundo e a gente não tem pessoas para ficarem avaliando a rede social a gente quer concentrar todos esses posts essas reações que eles estão tendo a gente escolheu uma hashtag podia escolher qualquer outro nome mas para trazer informação e catalogar ela para nós que a gente possa validar de forma centralizada e mais precisa beleza? fala galera seguimos aqui estamos indo para a nossa última aula prática do desafio Azure 5 estrelas de fato estamos chegando aí no final pessoal mas temos ainda bastante estruturas para que a gente possa criar eu vou voltar aqui no nosso PPT para que a gente possa validar os itens que já foram feitos então o que a gente já fez aqui criamos a estrutura de Cognitive Services criamos a estrutura de Cosmos DB criamos o Logic App conta no Twitter configuramos o Logic App para sincronizar com o Cosmos DB então até aqui a gente já fez tudo o que a gente tem que fazer agora? criar e configurar o Service Plan e o App Services e fazer o deploy do Web App via GitHub utilizando ali um pouco de conceito de Continuous Deployment então bora vamos voltar para o nosso portal para a gente finalizar aí esses itens que a gente está chegando na nossa reta final aí faltam alguns pontos para a gente finalizar então o que a gente vai fazer agora? a gente já tem toda a estrutura montada a gente precisa apenas montar a estrutura de onde a gente vai armazenar todas as imagens que foram armazenadas dentro do Cosmos DB o que a gente precisa? criar o nosso App Services o nosso Web App que ele vai conectar nesse Cosmos e vai extrair essas imagens primeiro passo lembram lá na nossa estrela 4 para a gente criar um App Services um Web App primeiro a gente precisa de um Service Plan então vamos lá buscar pelo pelo nosso Service Plan App Service Plan é esse cara que a gente precisa diferentemente do que a gente fez na estrela 4 a gente não vai precisar ter um um Service Plan com algumas características de slot e coisas nesse sentido swapping a gente vai apenas utilizar o Free Tier mesmo pode ser o F1 e a gente só quer armazenar dados então RG Desafio que a gente está utilizando o nome desse Service Plan eu vou colocar aqui como plan traço desafio sistema operacional a gente vai colocar o Windows mesmo para rodar não tem problema e aqui na região como a gente está criando tudo na região sul do Brasil a gente vai manter aqui o padrão desse Lab no último Lab a gente está usando os serviços e itens na região sul do Brasil tag a gente vai colocar a tag só para a gente validar quanto a gente gastou a gente está aqui na quinta estrela até agora gastamos nove reais para fazer as quatro primeiras estrelas por padrão vou dar um review e o create então depois da gente criar o nosso Service Plan a gente já pode criar o nosso App Services e aí a gente vai fazer a criação desse App Services mas a gente não vai configurar muita coisa a gente vai conectar ele e fazer o deploy através do GitHub então está aqui o nosso Service Plan configurado agora a gente vai para o nosso App Services está aqui embaixo App Services lembrando o App Services é o nosso Web App né pessoal a gente vai dar o Start nele vou minimizar aqui Research Group RG Desafio o nome do App eu vou colocar ele aqui como vou colocar o nome de Twitter Desafio 5 tá vocês podem colocar qual Twitter Desafio eu vou colocar só Twitter Desafio aí vocês podem colocar 01 001 002 tá isso aqui vai ser o nome da instância então Twitter Desafio a gente vai trabalhar com o código na publicação o Runtime que a gente vai utilizar pode ser um AspNet 3.5 aqui mesmo não vai interferir muito região sul do Brasil o plano ele já viu que a gente tem um plano free vamos deixar esse mesmo monitoring pessoal a gente não vai usar monitoramento de Application Sites então a gente pode desativar a parte de monitoramento né vamos colocar aqui não não vou utilizar Application Insights e na tag a tag desafio estrela 5 review e criar notem que a gente tá criando um web app e a gente não vai fazer as configurações que a gente fez da outra vez na estrela 4 a gente teve na verdade depois a gente teve dois slots de web app então a gente teve o web app que a gente migrou foi a migração do servidor e o clone do web app lembrando quando a gente clona a gente clona somente settings mas o conteúdo a gente subiu ele via ferramenta via o cudo a gente subiu todos os arquivos de homologação que a gente baixou do GitHub agora aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente porém a primeira coisa que eu preciso configurar no meu web app é que ele se conecte no CosmosDB vai ser a parte mais importante do exercício uma das mais importantes também fazer o deploy do fazer o continuous deployment do GitHub vai ser muito importante para nós também mas uma das partes mais importantes é a gente conectar no banco senão a gente não vai conseguir ler informação a gente precisa muito disso e como que a gente cria essas conexões aí a gente vai vir aqui na parte de configuration do web app e aqui em configuration a gente vai colocar algumas strings algumas chamadas de banco para que ele possa entender aonde com quem a gente vai estar fazendo esse tipo de conexão então aqui a gente tem por exemplo a parte de application settings a gente pode adicionar um novo application settings então eu já coloquei aqui pessoal alguns dados que a gente estava copiando naquela hora olha só o que a gente tinha aqui alguns dados que a gente tem por exemplo a gente já tinha deixado aqui o db name o db collection e a gente tinha anotado a uri do cosmos db e a chave do cosmos então a gente vai utilizar isso agora o que que vai ser a chave vai ser esse parâmetro aqui a gente tem que colocar os parâmetros pessoal tem que ser esses nomes que eu coloquei aqui o end point vai ser essa string aqui e o project eu vou mostrar para vocês de onde eu vou pegar mas o nome do project vai ser web app então vamos começar aqui com o db name vai ser o primeiro nome db name db desafio cuidem no nome pessoal esse nome tem que sair certo senão não vai dar desafio se o nome ficar incorreto não vai funcionar o nosso o nosso exercício tá então esse nome precisa estar correto senão nada funcionará db name notem que ele já vai aparecer aqui como db desafio a gente vai adicionar mais um aqui melhor cliquei errado vou adicionar mais um aqui que vai ser o db collection o nome do db collection é o twitter onde fisicamente a gente está armazenando só cuidem para que não fique nenhum espaço twitter ok vamos adicionar aqui mais um application settings e agora aqui o que a gente vai colocar db key e eu vou copiar toda a chave de conexão com o meu banco db underline key que é a chave de conexão cuidem pessoal o espaço cuidem para não deixar espaço na frente nada porque se isso ficar errado nada funcionará agora a gente vai pegar aqui o db endpoint db underline endpoint colei aqui também db underline endpoint isso tem que estar perfeito e a última que a gente vai adicionar é o project o que é o project esse é o nome a localidade a pasta física do meu projeto que é o web app da onde eu tiro isso isso aqui é o caminho que está lá no github da onde eu vou buscar essa informação vou colocar minúsculo aqui web app fechou pessoal estamos com todas as nossas conexões aqui configuração de conexão com o banco de dados a gente vai dar um save aqui continue ele vai fazer upload aqui das configurações de web app a gente pode dar um f5 vamos ver se ele já finalizou agora acho que ele finalizou vamos ver o que ele vai trazer beleza aqui a gente está com todas as nossas configurações necessárias dentro do application settings o que a gente vai fazer agora pessoal de fato a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação porque a gente não tem web app ainda a gente não tem nada de web app se a gente vier aqui no overview e clicar aqui vou copiar o url e vou jogá-la aqui a gente ainda não tem nada vai ser o url padrãozinho aqui da microsoft não existe nada ainda um url de developers mesmo então o que a gente vai fazer eu vou mostrar para vocês eu vou deixar o link depois o link é do nosso github onde a gente utilizou na quarta estrela agora é aqui lá no github tftech rafael só muda o projeto a gente usou esse projeto desafio azure 5 agora esse projeto aqui com javascript desafio 5 cognitive service o que vocês vão fazer pessoal muito importante para não ter erro muito importante clica aqui no code e clica aqui para copiar ele vai copiar o url onde está o nosso código então aqui lembra aquele projeto que eu falei web app é esse cara aqui web app aqui dentro vai estar as nossas informações principalmente nesse arquivo routes esse index está toda a configuração olha aqui a conexão com o banco de dados que a gente está fazendo olha o nome do banco db desafio twitter lembra do partition aqui que a gente fala olha aqui tem que estar com ele habilitado partition query aqui para que a gente possa fazer a consulta isso aqui é um arquivo simples ele vai montar uma aplicação simples mas que vai trazer de forma identada aquilo que a gente precisa então é isso que a gente vai estar utilizando aqui no momento e aí a gente vai falar um pouquinho eu vou copiar aqui de novo do conceito de continuous quando a gente fala de CI e CD a gente tem o continuous integration que é basicamente para você criar uma estrutura imutável onde você coloca toda essa estrutura dentro de um código e de tempo em tempo você vai rodar aí você garante que tudo que estiver fora do seu código não vai existir mais então você como se fosse um terraform eu fui lá criei salvei todo o meu arquivo tf state quando eu mando rodar ele vai buscar as informações que estão no meu tf state vai comparar com o que eu estou adicionando e vai dizer você vai adicionar um item você vai lá e dá o apply adicionou aquele item ele atualiza o tf state se alguém for lá e criar alguma coisa dentro do Azure que não esteja dentro do meu arquivo de terraform quando eu der um init lá no terraform e der um plan por exemplo ele vai me dizer olha você tem alguns itens que não estão dentro desse seu arquivo porque ele vai ter itens a mais e ele vai no plan vai dizer vou destruir x item e aí se você aplicar ele destrói isso é um conceito de infra imutável tudo que vai permanecer é só o que está dentro do código então essa é a parte de continuous integration o CI o CD é o continuous deployment então quando a gente está trabalhando com infraestruturas de desenvolvimento dentro de um GitHub de um Azure DevOps o que acontece a gente tem uma infraestrutura de código por exemplo eu tenho esse projeto aqui onde várias pessoas podem estar trabalhando pode ter diversas pessoas que estão trabalhando junto comigo por exemplo aqui tem eu e o Gui Rafael e Guilherme o Gui me dá uma mão aqui o Gui é desenvolvedor então ele me dá uma mão em alguns pontos aqui onde já foge o conhecimento então o Gui me salva e o que acontece quando a gente trabalha aqui dentro de um item por exemplo deixa eu pegar algum arquivo aqui no Houts que foi um arquivo que eu alterei esse index olha só dentro desse cara se eu der um edit se eu clicar aqui em history olha só ele vai ter todos os commits que eu dei eu dei dois commits app files update update JSON o Gui deu um commit aqui dentro e eu também dei um commit de change name DB então por exemplo todo mundo que está trabalhando quando commitou foi lá trabalhou commitou seu código ele vai salvar aqui e vai trazer todo o histórico isso é uma estrutura de DevOps aí o que acontece a gente tem diversos outros itens eu só estou dando uma breve explicação de como funciona e quando a gente salva a gente tem as brands que a gente chama eu posso ter a minha branch principal aqui é a main numa estrutura de DevOps corporativo de ambiente de produção a gente não salvaria na main ou na master a gente teria várias brands diferentes que seria uma branch por exemplo de homologação de desenvolvimento então por boas práticas a gente não fica dando commit em código toda hora dentro de um main ou dentro do master que essa é de onde o meu código está sendo buscado se eu alterar ali o meu site a minha aplicação vai consumir então altera em outra branch vou criar uma nova branch aqui e aí eu vou commitando ali uma branch dev e todas as alterações a gente faz ali e vai testando e depois disso a gente tem os nossos pull requests e o pull request ele serve para quando a gente está trabalhando com vários desenvolvedores ao mesmo tempo então como que ele faz quando cada pessoa eu dei um commit no código Gui deu um commit mas no ambiente de produção a gente vai ter um pull request e depois que a gente está fazendo todos esses commits a gente pode ir lá e dar um merge e aí ele vai fazer o que? vai pegar tudo que está dentro do pull request e vai comitar aonde a gente está utilizando independente da onde for aqui a nossa branch se for uma branch de dev se for uma branch de main de master geralmente essas brands main, master no ambiente de produção a gente deixa ela bloqueada para não receber commit por quê? porque senão pode ter problema no código então para comitar a gente coloca às vezes que tem que ter alguma autorização para comitar na master ou na main então tem que autorizar alguém tem que ir lá e dar um ok para que ninguém faça sem querer e aí quando a gente tem um site que usa a infraestrutura de CD que é o continuous deployment ele vai se linkar ao código que a gente está armazenado aqui eu não tenho nada local lá na minha infraestrutura de web app ele está trazendo o código daqui se em algum momento eu vir aqui e der um commit a gente pode configurar para que automaticamente ele vai lá e comece a puxar esse commit então é continuous deployment conforme você foi fazendo os deploys ele vai consumindo isso então imagina eu não preciso mexer nada lá faço o deploy aqui ele está interligado aqui com continuous deployment ele já vai puxar essa informação para lá a gente também a forma padrão que a gente deixa é que ele faz os commits e que ele disponibilize para que quando eu quero ir lá no meu web app mande dar o sync ah eu não quero que ele faça a qualquer momento vai fazendo os commits aí depois eu vou lá e manda ele syncar eu não preciso fazer nada é só clicar no botão ele vai vir aqui pegar a última versão de commit e vai jogar para lá então vocês viram que a gente centraliza a gente documenta porque a gente tem todas as versões o controle de quem está dando o commit e a gente consegue integrar ele diretamente sem ter que estar copiando ah vai em homologa copia o arquivo para a produção vai não ser aonde copia o arquivo para cá então todas essas infraestruturas se a gente pegasse a estrutura de continuous deployment colocar aquela estrutura de slots por exemplo se a gente linkasse isso com o nosso slot de homologação e aí a gente vai dando os commits e testando em homologa chegou no momento que está ok commitou ficou 100% testei faz o swap então a gente teria uma esteira de DevOps praticamente claro que em ambientes corporativos um pouco mais robusto mas essa é uma estrutura de continuous deployment é uma estrutura que a gente utiliza para trabalhar com entrega ágil com DevOps vou copiar de novo aqui o link porque eu já cliquei em tanto lugar e agora a gente vai vir aqui dentro do nosso web app e olha a estrutura de deployment center e é esse cara que vai nos ajudar a fazer os deploys a nossa central de deployments e aqui é a estrutura onde a gente começa a configurar a nossa esteira de DevOps praticamente olha só se a ICD não está configurado a gente vai clicar no go to start e da onde vai ser a origem da onde eu vou buildar o meu código meu código vai vir da onde eu posso pegar essa estrutura aqui de github de bitbucket de um git local de Azure Repos dentro do Azure DevOps como eu estou trabalhando com uma estrutura pública então eu vou colocar aqui quando eu estou trabalhando com essas estruturas que são enterprise se eu botasse dentro do Azure DevOps ele já vai automaticamente quando eu comitar ficar dando push aqui eu tenho um manual push ou seja quando eu fizer o deploy eu tenho que vir aqui dei um commit lá no Azure DevOps no GitHub como eu estou usando esses manual deployments aqui porque é uma estrutura pública eu tenho que vir aqui só clicar no redeploy sync esse é o manual que ele tem clicar em um botão external git o que ele vai perguntar qual é o teu repositório esse aqui é o meu repositório e olha aqui ele pergunta qual é a branch que você vai usar então aqui que entra aquela questão importante que eu falei de branch aqui como é o nosso ambiente de teste a gente usa somente uma branch eu não tenho outras branch mas o que seria o ideal eu estar sempre trabalhando em outra branch uma branch de dev depois que eu fiz tudo que eu precisava testei realmente toquei aí eu faço um merge da branch de dev com a branch main que seria a branch de produção então aqui ele está dizendo da onde que eu vou puxar o teu código vamos puxar do main por padrão a main o tipo de repositório ele é um repositório público e aí a gente vai dar um save então vocês notam que toda a parte da inteligência do código o que vai fazer a esteira de fato rolar ela vai estar lá no seu orquestrador no seu github no seu bitbucket no seu Azure DevOps seja lá a ferramenta que você está utilizando para fazer a esteira de DevOps aqui a gente está apenas linkando e aí dentro da parte por exemplo onde a gente configura lá os nossos stages os slots o swap aí a gente consegue facilitar o auxílio dessa esteira mas notem que cada um tem o seu papel o meu repositório seja ele o git seja ele o Azure DevOps é o cara onde eu vou rodar todo o meu código onde eu vou fazer os meus commits vou criar as branches vou fazer os pull requests fazer o merge de uma branch para outra vou jogar toda essa estrutura vou correr o código depois que eu correr o código aqui no Azure eu estou só linkando beleza? estou só linkando o que eu vou dizer agora? que eu fiz esse primeiro link aqui vamos aqui nos logs no deployments ele não achou ainda nenhum deployment vamos dar um refresh olha lá deu um deploy o que ele fez? olha o commit teftec Rafael quem é que é esse autor aqui? quem é que é esse autor? sou eu que eu peguei da onde? peguei daqui lá no history a última versão teftec Rafael esse foi o cara que fez o commit olha a verificação do meu commit aqui 25653 olha ali 25653 a verificação do meu commit e aqui ele vai trazer o que eu fiz ou seja se você está no processo de gemud aqui já é a sua evidência praticamente dito cliquei errado aqui já é a sua evidência do seu código então galera aqui é uma estrutura praticamente de devops se eu for lá no meu github por exemplo vou pegar aqui dentro do meu código deixa eu alterar alguma coisa aqui dentro desse código vou vir aqui vou pegar esse arquivo readme aqui por exemplo vou dar um edit dentro do readme e vou colocar aqui teftec ele não vai mudar em nada pra nós mas eu só quero dar o commit vou colocar aqui change file readme se eu quero comitar diretamente na main como eu falei ou se eu quero criar outras brands e depois fazer um pull request pra que ele possa fazer o merge e unir todas essas modificações que foram feitas vou dar um commit ele já vai colocar aqui no history que eu dei um commit agora porém como eu estou usando a estrutura externa vocês viram que a gente tinha colocado ele coloca lá como manual deploy aqui porque eu tenho que dar um redeploy sync vou dizer pra ele vai lá e busca o meu último código se eu tivesse no git enterprise se eu tivesse no azure devops eu não precisaria fazer isso olha lá agora running deploy ele está pegando aquele código que eu tenho lá e está substituindo dentro da estrutura do meu web app essa é o commit que eu estou utilizando ativo eu tinha esse commit já passei por ele agora eu estou usando esse commit aqui 2452b então se eu vou lá no meu github olha lá vamos ver aqui aqui 452b beleza 452b 452b exatamente o código do meu commit commit id que a gente chama então sincronizamos a estrutura do nosso web app fizemos com que ele puxasse toda essa estrutura de dentro do usasse um processo de continuous deployment pegasse todo o código direto do github validasse cada vez que a gente fez um commit conseguir dar um redeploy por dentro da própria aplicação sem necessidade de estar trazendo código de forma manual isso é continuous deployment você não mexe no código você manda apenas ele buscar ou você já coloca esse processo de busca automático ou você coloca o processo de de sincronização automático com alguma aprovação então isso são passos que a gente utiliza muito quando a gente está trabalhando com a parte de devops com esteira ok pessoal cumprimos a parte do git de trazer o código só agora faltou uma parte bem importante que é a gente testar o nosso web app então vamos testar o nosso web app bora lá vou clicar aqui no overview na verdade a gente já tinha um url aqui vamos dar um f5 para a gente ver se ele vai atualizar a página se vai funcionar aí toda a nossa estrutura de site o que a gente tem que fazer com que o código funcione e o que ele busque a imagem olha lá galera olha que top lembra aquela imagem que a gente postou que é a única imagem que a gente tem lá olha lá Azure Cognitive Service Compute Vision fotos analisadas e o título que ele colocou para a foto 98% confidência e aqui o que ele colocou outdoor tal 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 tudo que ele buscou top né galera top e agora o que a gente vai testar vamos colocar mais umas fotos lá então o que eu vou fazer agora eu não vou postar com aquela conta eu vou postar com uma outra conta eu vou postar com uma conta minha na verdade eu tenho uma conta aqui de Twitter que ela é minha mesmo mas que eu não uso praticamente para nada né essa conta aqui ó é uma conta minha aqui ó Rafael Rafaci essa conta eu uso mais para trânsito agora como a gente está com a questão de home office já é mais tranquilo mas eu usava muito para trânsito para saber quando que como é que estava o trânsito por onde ir o que tinha de às vezes de engarrafamento então o Twitter era um dos melhores locais então vou fazer alguns posts aqui nessa nessa minha conta que eu praticamente não uso né olha aí tem até algumas coisas aí Cartola Continental Gaúcha tem de tudo aí tudo que eu não praticamente não olho nada aqui dessa não uso Twitter tá não é uma rede social que eu utilize partiu nuvem e agora eu vou pegar uma imagem eu baixei umas imagens aleatórias e é isso que eu gostaria que vocês fizessem tá que vocês baixassem algumas imagens aleatórias então nessas imagens olha que eu baixei um carro um cachorro e um notebook então eu vou postar primeiro o carro tá vou clicar aqui tweet o carro eu já vou postar mais uma imagem daqui dessa minha conta do Twitter vou colocar também hashtag partiu nuvem e aqui eu vou colocar a imagem do cachorro twittar então eu fiz dois tweets da minha conta Rafael Andrade e o outro tweet eu vou fazer aqui dessa conta que a gente tava utilizando de teste pra gente validar se ele vai pegar de todos os locais mesmo porque pegar desse aqui que é a nossa conta que tá logada é fácil né galera mas pegar da minha outra conta lá três imagens bem diferentes então o que a gente vai fazer agora a gente vai lá no nosso logic app pra gente disparar a trigger pra que ele possa rodar agora lembra que a nossa trigger roda de hora em hora então a gente vai disparar agora pra que ela possa ser executada e a princípio ela já executou com sucesso o que a gente vai fazer vamos lá no nosso vamos direto na nossa página vamos direto aqui na nossa página de Cognitive Services da UF5 vamos ver se ele já conseguiu olha aí galera olha que top olha aí que legal trouxe a foto do cachorro que eu postei olha aqui um brown dog com a bola aqui de frisbee olha que legal e aí o que ele pegou grama cachorro outdoor frisbee animal muito top né galera eu acho esse serviço sensacional a inteligência com que ele consegue colocar nas imagens olha aqui o laptop o laptop eu postei dessa conta aqui então vocês viram que eu tive post de duas contas essa que eu criei com vocês TFTEC desafio e a outra que é uma conta minha mesmo então o que ele pegou aqui um laptop computer em cima de uma mesa com café olha que top galera muito legal então ele tem uma mesa tem eletrônicos tem computador laptop tem mouse botou como mouse né provavelmente ele entende que pode ser um mouse esse telefone mas botou como fone também keyboard porque ele viu o teclado muito legal galera eu acho sensacional mesmo e olha aqui o carro olha só o carro num parque off the side of road olha que top galera muito legal a inteligência que ele consegue buscar em cima da imagem ele identifica no total né olha ali car road outdoor small driving muito muito legal city race man fire olha só ele pegou muita muita coisa claro que ele não traz exatamente os itens ele coloca vários itens que são possibilidades mas a gente vê que ele acerta em grande parte em grande parte né grande parte é o que ele acerta vamos validar aqui de novo o que que a gente tinha a estrutura de cognitive services a gente criou cosmosDB logic app conta no twitter configuramos aqui o logic app pra sincronizar os dados criamos e configuramos o service plan e o app services falamos um pouco de github executamos o deploy do nosso web app a partir do github fizemos um commit trouxemos toda a informação dele através do processo de continuous deployment então é isso galera vamos finalizando por aqui essa aula como já comentado no início do vídeo esse é um conteúdo compilado do nosso desafio Azure 5 estrelas o conteúdo da última estrela eu espero que vocês tenham gostado a gente teve aí várias tecnologias acopladas pra entregar em uma solução específica grande abraço a todos pessoal até o próximo vídeo tchau tchau